Você já chegou a fazer esse teste aí? Já. Quando na maioria das vezes aumenta em 400% a conversão. Caralho, mano. Assim, cara, se você erra em copy, se você erra em pop-up, se você erra em copy de e-mail, se você erra em copy do WhatsApp, no mínimo, melhora uns 20, 30%. Primeiro, eu encontro as pessoas. Depois, eu crio um produto pra resolver o problema dessas pessoas. Tipo, eu faço vendas diárias desse produto até hoje. Eu já parei de produzir conteúdo faz dois anos pra essa área. Mas a gente captou cerca de 452, exatamente, leads. E a gente vendeu pra mais de 50% dessas pessoas. Então, mais de 200 pessoas entraram lá no produto que eu vendi a mais de 2.500 reais, porque elas passaram por esse desafio. Só que ao invés de converter 10% aqui, a gente passou a converter 40%. Caralho. Então, tipo, aumentou em quatro vezes a conversão do checkout. Então, ele passou de vender o produto dele de 300 reais pra 3.000. Simplesmente porque ele deu uma guinada do barco. O produto é o mesmo, é a mesma coisa. Só mudei pra quem que eu vou vender. Cara, que loucura do cacete isso aí, mano. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast Segredos da Scala. Se tu não conhece, eu sou o João Campos. Sou um dos confrontadores do VTURB. Vou ser o teu host aqui. E se tu não conhece o podcast Segredos da Scala, ele é um podcast que a gente traz toda semana pessoas que já escalaram seus negócios, já escalaram suas empresas, pra que elas possam passar aí pra ti uma, duas, talvez três dicas e tu escale o teu negócio também. E hoje, gente, eu tô com um cara aqui que ele tá no mercado digital desde 2009. Então, bizarramente, tu é mais antigo do que eu. Então, parabéns. Já fez múltiplos set dígitos no mercado digital. Ele tem o maior canal de vendas. Aliás, o maior canal no YouTube sobre funil de marketing do Brasil. Ele é um cara muito inteligente e eu quero que ele passe pra vocês um pouco mais sobre funil, que eu tenho certeza que vocês vão ganhar dinheiro com isso. E é o Matheus Dias. Mano, bom vindo aí. É, cara, é um prazer estar aqui. Bom demais, bom demais. Salve, galera. Salve, rapaziada. Bom demais estar aqui com o João, cara. Esse é o Matheus, gente. O Matheus... Depois, pessoal, não vai agora, tá? Fica vendo aí. Mas depois vocês vão lá no canal do YouTube lá pra... Enfim, pra conhecer um pouco mais sobre o conteúdo dele. Mas, Matheus, pras pessoas que não te conhecem ainda, tá? Vai ter gente aí que já te conhece, mas eu acho que a maioria das pessoas não vão te conhecer ainda. Aí explica um pouco pra galera aí o que que tu faz, o que que tu tem especialidade aí, pro pessoal saber mais um pouco do teu conhecimento aí. Bom, hoje eu tenho o maior canal de funil do YouTube. Então, focado pra infoprodutos, o maior canal de funil do Brasil é o meu. Eu já produzo conteúdo sobre filmes mais ou menos há uns dois anos que eu tô lá no YouTube produzindo. E, cara, eu monto funis de vendas, funis de marketing. Deixa eu botar um funil de vendas magro. Monta os dois, né? Eu monto hoje funil de vendas e funil de marketing pra galera. Então, eu já passei por mais de 22 áreas diferentes, dentro e fora do Brasil. Já passei tanto de áreas paralelas quanto áreas opostas. Então, ao mesmo tempo que eu vendia funil pra... O cara de coisa gourmet, eu já vendia funil pra emagrecimento também. Então, coisas opostas, assim, pra engordar e coisas pra não emagrecer. Ah, interessante. E hoje eu ensino a galera também a trabalhar com funil de vendas. Então, eu trago um pouquinho dessa filosofia, funil de vendas e funil de marketing, pra poder ensinar pra galera um pouco disso. Isso aqui é legal. Cara, pra te situar aí, tá? Quem são as pessoas que vão ver a gente aqui pra gente conseguir tirar o máximo possível de valor? Então, tudo que tá vendo aí é que eu te conheço, tá? Eu sei muito bem o que tu faz aí, como é que é teu negócio. Geralmente é um cara que ele tem um vídeo de vendas e ele compra mídia aí, sei lá, no YouTube, no Facebook e tal. E daí, ele quer gastar um real pra vender dois, três. Então, nem todo mundo, tá? Nem todo mundo tem um funil de vendas, de fato, onde a pessoa, pô, vai ter um upsell ali, bonitinho. Muitos não têm upsell, ou se tem upsell, foda-se, o cara roda meio que sem testar nada ali, sem saber se é um bom upsell de fato. E muito menos, tá? Muito menos ter todo o funil ali e tal, de mais infoprodutos, eventualmente um high ticket e tal. Aí, muito provavelmente, eu vou querer levar o podcast pra essa direção, pra gente passar isso aí pra galera. Mas antes disso, cara, eu queria saber um pouco mais sobre ti, assim, um pouco da tua história. Como que tu começou no digital? Porque, porra, tu já tá desde 2009, né? Então, é muito tempo. Aí, se tu pudesse me contar, assim, como que foi essa brincadeira aí pra tu começar a ganhar dinheiro na internet? Cara, a minha história é muito curiosa, cara. Porque quando eu falo que eu tô desde 2019, a galera não acredita. Pois é, cara. Muita gente começou de 2014 pra cá. De 2014 pra cá tem muita gente que começou. De 2018 pra cá e tal. Mas a primeira vez que eu abri um negócio digital foi em 2009. assim, eu era criança mesmo, assim. Eu ganhei um computador do meu pai, uma conexão com uma internet lá. E, doido, eu já fui pesquisando, né? Como ganhar dinheiro com a internet. Acho que todo mundo já fez essa pesquisa. Mas, do nada, assim, tu acha que tu teve alguma... Sei lá... Que os teus pais ali falaram de empreendedorismo pra ti te dar essa ideia? Ou foi uma coisa mais tua mesmo? Os meus pais sempre foram contra o empreendedorismo. Ah, é? Então, eles queriam que eu seguisse uma faculdade, fizesse um concurso público ou coisa do tipo. E eu... E, no momento que eu ganhei um computador com a internet, que eu comecei a ver aqueles sites, aquelas coisas, eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa dessa pra mim. Se essas pessoas estão fazendo isso, elas estão ganhando dinheiro. Alguém tá fazendo dinheiro com isso aqui. Então, eu preciso fazer a mesma coisa. É um pensamento que eu tinha lá atrás, né? Quando eu era criança, eu já tinha esse pensamento. Cara, mas é doido, porque tu... Como tu falou, tu era criança, né? É. Aí, porra, tá louco. 2009... Pô, eu não sei quantos anos eu tinha, mas tu deveria ter o quê? Uns 10, 12? É, tá louco. Nessa época, eu só queria jogar videogame, só fazer besteira. É, eu comecei com joguinhos, né? Só pra você não, a hora que eu explicar o que eu fazia, você vai entender. Mas eu comecei com joguinhos mesmo. Então, o negócio era joguinhos e... Eu comecei a entender a dinâmica de que, cara, tem alguma coisa nessa tal de internet que dá pra gente ver. Dá pra ser interessante. Assim, eu tinha esse pensamento, né? Eu já sabia naquela época que eu não queria muito seguir pra área de concurso público ou coisa do tipo, não. Porque eu já via os meus pais trabalharem, eles sempre tiverem dificuldade financeira. Então, sempre vi meus pais falar de dinheiro e tal. Eu falo, cara, eu não quero passar por isso. Na minha vida, não. Sim. E eu ganhei esse computador, ganhei com conexão com a internet, comecei a pesquisar. E eu fiz a primeira pesquisa, como que a maioria da galera já fez aqui, de como ganhar dinheiro na internet. Tem como ganhar? Existe essa possibilidade? Aí você caiu naquela... Sinceramente, cara, eu caí em VSL naquela época. Caralho. Em vídeo de vendas naquela época. A gente assistia uns vídeos lá com tela branca no final e as letrinhas pretas e letrinhas vermelhas e tal. Aqueles vídeos que eu ficava hipnotizado assistindo, assim. Já tá bastante tempo no jogo, então. Já tá bastante tempo. E... Só que assim, em 2009, cara, a gente não tinha Hotmart, a gente não tinha Facebook, a gente, eu acho que naquela época era o Orkut ou coisa do tipo. Não tinha Vtube também, pessoal. Não tinha Vtube. Infelizmente, olha. É, não deu certo, porque... Mas agora com a tecnologia, pessoal, já tem Vtube, então usem Vtube. Não tinha nem Facebook Ads, cara, não existia meta-ads igual a gente tinha hoje. Sim. O que tinha naquela época era o AdWords, o Google AdWords. Inclusive do Denis, que já veio aqui e falou, né, sobre o Google Ads e o Google AdWords. Sim. E não existia infoprodutos também, não da maneira como a gente conhecia hoje. Então, as maneiras que eu encontrei naquela época de fazer dinheiro pela internet era através do AdSense, do AdWords. E através de uma galera que chamava de PTCs, que era Pay2Click. Tinha o PTC Brasil, que era dessa época. Se alguém for dessa época aí, comenta aqui embaixo pra eu saber se a gente passou pelo mesmo período. Que são mais antigos que eu, tá, pessoal? PTC, nunca ouviu falar disso daí. PTC, cara. Pra mim, PTC parece coisa de... Sei lá, cara, de... Tipo, de... De bandido, assim, sabe? Tipo, PTC, o primeiro comando do não sei o quê, sabe? Comando Vermelho, não parece essas abreviações de... Enfim, mas fala aí. Deixa eu te perguntar, é... Cara, provavelmente você já viu uma parada dessa. Você entra num site, aí você quer baixar alguma coisa, você quer acessar alguma coisa. Na hora que você clica no link, ele não te manda pro site. Ele te manda por um bloqueador de anúncios. Sim. Um bloqueador de páginas, que... Antigamente a gente usava muito o AdFly, que era uma abelinha que ficava voando. Aí você clicava nesse site, abria uma página, assim, geralmente com uma oferta bet, pra galera baixar alguma coisa de aposta esportiva. E você tinha que esperar cinco segundos pra apertar no botão e ir pro site que você realmente queria ir. Então, era uma das maneiras que tinha de monetização naquela época também. Tipo, eles pagavam um dólar pra cada mil pessoas que passavam pela página, coisa do tipo. Sim. Então, já tinha gente anunciando por isso daí, pros AdFly, lá pelos bloqueadores de página. E eu tava do outro lado. Eu era o cara que colocava os AdFly nos links. Então, eu pesquisando sobre ganhar dinheiro em teto, descobri que a galera usava muito blog. Então, eles criavam blogs, artigos e tal, porque não existia Facebook, não existia YouTube, nada. E eu decidi criar um blog chamado Android Adventure Games. Se alguém for dessa época aqui, se você é nerdão, você provavelmente passou por esse blog. Android Adventure Games. Adventure Games. E era Blogspot naquela época. Tinha o Google Blogs, que você criava um blog dentro do Blogspot. Nossa, eu lembro disso. É muito antigo, cara. Muito antigo. Cacete, que loucura. Pô, eu me senti velho agora. É, pô, tinha o Blogspot. E era muito bom, muito bom. Não sei o que, não sei o que, ponto Blogspot, ponto com. E eu criei um Blogspot, que era gratuito pelo Google naquela época, chamado Android Adventure Games. E eu comecei a criar artigos naquela época, páginas, sobre Android e sistemas Android. Que tinha acabado de surgir lá o sistema Android para celulares Samsung. Isso no alvo dos teus 11 anos aí. É, uns 12 anos. Que loucura é isso, cara? E eu já era meio nerdão. Até os 13 anos eu lembro de ter feito esse tipo de coisa. Tinha mexido com isso daí. Então, eu criei o Blog. Chamava Android Adventure Games. E eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas... Pode. Naquela época... Depois vai pro YouTube isso aqui. Vou falar o que tu quiser. Depois a gente edita aí. Pode xingar os caras aí. Vocês são todos uns. Brincando aí, pessoal. Não vou xingar vocês não. Cara, eu craqueava aplicativo de Android. Então, eu mexia na programação dos aplicativos e disponibilizava pra galera. Então, tinha muito joguinho naquela época. Que tipo... Cara, isso aqui... Pô, passado mais do tempo também. Eu lembro até uns 15, 16 anos eu fazia isso aqui ainda. Eu pegava um aplicativo. Que inclusive a extensão dele era APK. Que era a aplicação do Android. Que você instala no celular. Quando você baixa com o iPhone, você não tem muito acesso a isso. Mas a galera que tem o celular Android, eles têm. E eu modificava os algoritmos desses códigos. Era nerdão. Eu ficava assistindo os vídeos, fazendo modificação lá. Às vezes eu pegava algoritmos já modificados e disponibilizava pra galera. E o que que isso fazia? Tipo, se você baixa lá um... Não vou lembrar o nome de um jogo agora. Mas pega o Colheita Feliz que tinha no Facebook naquela época. Ficou há uns anos atrás. Sim. Pra você usar o Colheita Feliz, você tinha que comprar umas paradas lá. Pra você poder colocar na tua artinha. Então, é como se eu conseguisse mexer no algoritmo desse site. Pra que você tivesse coisinhas infinitas. Então, eu pegava os games. Ao invés da galera ir lá e comprar as moedinhas dos jogos. Eu alterava o algoritmo pra que elas tivessem acesso. Mas isso funcionando no online ainda? É, isso... Não, 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 não. Isso no offline? No offline, é. Então, muitos jogos online... Naquela época não tinha muita questão de jogo online, não, cara. Assim, nos celulares do Android, quando chegou no Brasil, não tinha muitas coisas. Pô, se tu fizesse isso no online, cara, ia ser muito engraçado, né? Não, daí não foi. Vinha hackear o online ali e pá, ia virar o cara mais fora do servidor ali. É, tipo... Tinha os joguinhos que eram os Tower Defenses, que tinha muito naquela época, né? Que tipo, ah, você tinha que criar uma atoa. É, não, no sentido do celular mesmo. Ah, tá. Nos androides tinha os Tower Defenses lá. Parecido com o que a galera joga hoje em dia. Só que não era online. Então, tipo, você tinha que comprar as moedas pra você fazer os upgrades lá, e eu modificava. E uma outra coisa que a gente fazia também era modificar sistemas operacionais. Então, naquela época surgiu um sistema chamado CyanogenMod. Já ouviu falar? É um sistema do Android modificado. Tipo assim, tinha uma comunidade paralela, porque o Android é open source. Era open source, não sei como é que tá hoje, né? Então, tinha uma comunidade paralela que desenvolvia sistemas paralelos. Então, quando sai uma versão do Android, a Samsung vai e desenvolve. A Xiaomi vai e desenvolve. A LG vai e desenvolve. E tinha uma comunidade paralela de desenvolvedores que criava um sistema chamado CyanogenMod. Era um sistema mais personalizado, mais aberto, tinha um monte de função. Tipo, eles tentavam meio que replicar o iPhone algumas vezes, assim, pra quem não tinha dinheiro pra comprar o iPhone. E eu colocava essas versões no blog. E isso me gerava por mês de acesso, cara. 30 mil acessos por mês. Em 2009, 2010, 2011. 30 mil acessos por mês no blog. Isso é muita coisa? Cara, é bastante coisa. Tipo, pra aquela época, era bastante coisa. Pra mim, era muita coisa. Tipo, saber que tinha 30 mil pessoas passando pelo meu site, que era um blogspot, era muita coisa, cara. Cara, isso daí, na real... Cara, sei lá, porra... O que eu acho mais doido é como tu era jovem, sabe? É. Isso daí é muito doido. E tu sabe todas essas paradas aí, já. Eu não lembro... Sinceramente, eu não lembro o que me fez chegar nesse pensamento, cara. Assim, eu não lembro de ter uma epifania. Eu simplesmente lembro de ter sentado um dia no computador e pesquisado como ganhar dinheiro na internet. Eu me lembro de ter feito essa pesquisa. Me lembro de ter lido artigos, assim, coisas... Encontrado coisas na internet que falavam sobre isso daí e eu cheguei à conclusão de que era blog. Tipo, eu tinha que criar um blog. Mas a conversão era... Aliás, tu ganhava grana com aquele negócio do Edge B ali, né? Então, naquela época não tinha infoproduto, não tinha essa parada de conversão, nada disso. Tinha o blog, aí a galera acessava o blog e eu tinha que encontrar algum jeito de ganhar dinheiro. As pessoas eu tinha conseguido trazer. Então, eu descobri que tinha o Google AdWords, que era parte do Google de AdSense. E tinha esses AdFlies, que eram os blocadores de anúncio. Os blocadores de página, né? Então, blocadores de link. Eu criei uma conta no AdWords e criei uma conta nesses AdFlies. Só que estava o problema é o seguinte. Eu fazia uma parada que não era permitida. Você concorda comigo que você modificar sistemas e aplicativos não era permitido? Então, eu colocava o AdSense no meu blog, começavam a aparecer os anúncios. Eu ganhava lá. Eu lembro que, tipo assim, por dia, a hora que eu colocava, dava uns 15 dólares. Pô, a galera acessou e... Cacete, mano. Isso daí, por dia? Por dia, por dia, né? Com 11 anos naquela época, tu estava rico, então? Tá, quase cheguei a ficar rico, exceto por alguns problemas que eu já vou contar. Então, eu começava a ganhar... Rodava uma semana, eu tomava bloqueio. Então, tipo, talvez eu seja o primeiro cara que tomou bloqueio na internet. Porque era uma parada que não era permitida, entendeu? O Google entrava lá e falava, peraí, mas a galera está baixando o aplicativo por esse site aqui, sendo que os aplicativos estão na minha loja? Tipo, não faz sentido. Aí, puf, derrubava os anúncios. Aí, eu criava outra conta de menor e tal. E chegou um ponto que, cara, não fazia mais sentido eu tentar, 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 e perdi, 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 perdi. Ganhava dinheiro, tomava bloqueio. Ganhava dinheiro, tomava bloqueio. Aí, eu descobri o AdFly também, mas eles nunca me aprovaram porque eu não tinha 18 anos. E eu pedia para os meus pais, pai, por favor, empresta em teu CPF. Ah, emprestar CPF para pôr nessa tal de internet, está doido? E daí, cara, ficou. Daí, eu abandonei meu blog, ele tinha um monte de acesso lá, tinha feito um monte de parceria, um monte de coisa. E eu abandonei. Abandonei porque eu não conseguia, aquele dinheiro que eu ganhava não conseguia sacar. Sim. Então, eu pensei, cara, esse negócio não é real, né? Tipo, acho que talvez seja mentira esse negócio de ganhar dinheiro pela internet aí. E foi a primeira vez que eu abandonei, que eu desisti da internet. Em 2009, 2010, eu acho que para o ano de 2011, foi quando eu abandonei pela primeira vez. Aí, eu voltei para a vida normal das pessoas, estudar e trabalhar e fazer estágio, e daí entrei na faculdade e tal. E eu lembro de ter voltado para a internet de novo em 2018. Só que daí, em 2018, já estava totalmente diferente, né? Já tinha Hotmart, tinha Monetize. Ah, 18, sim. 2018 foi quando eu comecei com a Neo lá em escala. Aí, já estava bem diferente. É, já tinha Infoproduto, já tinha Hotmart processando pagamento, já existia gestão de tráfego, tipo, a galera já fazia gestão. Mas tu ficou um tempão, então. Tu ficou, sei lá, sete anos ali meio que no limbo ali sem estar... Aliás, no limbo não, né? Tu ficasse fazendo outras paradas, mas sem estar de fato no digital ali, aprendendo, evoluindo e tal. Sim, é. Eu abandonei, abandonei real. Então, eu comecei... Isso que eu falo para a galera, não adianta você começar se você não vai ter consistência e frequência. Porque eu comecei e eu tive muito próximo de descobrir... Por exemplo, existia o Tabula naquela época, se não estou enganado. O Outbrain e o Tabula. Então, eu não consegui chegar nesse ponto de descobrir essas ferramentas. Se eu tivesse descoberto, cara, talvez hoje eu seria um dos maiores do Brasil, do mundo, quem sabe no marketing. Porque eu cheguei muito próximo de descobrir ferramentas que poderiam me monetizar, mesmo com aquele tipo de conteúdo errado que eu fazia, mas eu não encontrei. Então, eu desisti, abandonei. Se tu tinha audiência ali, cara, monetizar isso daí, seria o mais difícil é ter audiência, né? Para tu monetizar depois, botar, sei lá, um banner ou uma oferta que for ali. A parte mais difícil eu tinha feito, né? Só que é fácil eu olhar hoje para trás e ver, cara, eu errei nisso, 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 nisso. Mas naquela época, tipo, com a cabeça de criança, meus pais olhavam e falavam, ah, ele passa o dia inteiro no computador. Ganhou dinheiro já hoje? Ganhei, pai, mas eu perdi. É foda, entendeu? É, não, a gente só consegue ver essas coisas quando a gente olha para o passado, né? Mas, cara, isso aí que tu falou é muito interessante. Eu queria trazer um foco para isso, porque se a pessoa não desistir, eu até falei isso já em podcasts passados, mas se a pessoa não desiste, matematicamente, ela vai eventualmente chegar até o sucesso, porque, sei lá, se ela só tem 10% de chance de ter sucesso, basta criar 10 negócios, porque daí vai ser 10% aqui, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, e aí vai dar 100% ali e daí o negócio vai funcionar. E aí um negócio que ela cria já vai pagar por todos aqueles que deram errado. Então, o mais importante é esse, pessoal, é só tu não desistir. Se tu continuar na tua jornadazinha aí, uma hora vai dar certo. Assim como o do Matheus aqui eventualmente deu certo, ele desistiu uma vez, daí voltou e agora está aqui, sabe? Sendo entrevistado aqui no podcast. Então, cara, não desiste. Se tu não desistir, vai dar certo, a não ser que tu morra. Pode ser também, né? Vai que o cara morre no meio do caminho. Aí, beleza, mas aí, tipo, a chance de tu morrer também, eu acho que é mais fácil tu criar uma empresa que der certo do que tu morrer. Tem uma frase que um colega meu fala, ou o Geilson, o melhor gestor de tráfego do Brasil. Ele fala o seguinte, cara, só precisa dar certo uma vez. Você pode tentar 100 vezes, mas se deu certo uma vez, paga por todas as outras que você errou. Exatamente, né? E a beleza do digital é que não tem nenhuma penalidade por tu... Aliás, tem um pouco de investimento ali, mas não é como, sei lá, tu montar, por exemplo, esse estúdio de podcast aqui, que tem que ter esse microfone aqui, essa mesa aqui e tal, tem que ter todos esses equipamentos aqui. Ou então montar, ainda pior, uma construtora. Que, porra, imagina um investimento para isso, sabe? É uma coisa muito... que exige muito mais capital. No digital não, cara. No digital tu pode começar com um produto que tu mesmo vai criar, aí tu usa ferramentas de inteligência artificial para tu criar os ativos aí de marketing da tua operação. Então tu consegue começar com muito pouco custo, assim. Então não... é, sei lá. Eu acho que é um dos melhores, se não o melhor negócio para tu começar. Porque a barreira de entrada é muito baixa. Mas, cara, enfim, voltando para a tua história aí. Tu tentou... tu falou que tu tentou monetizar, fosse bloqueado, não achasse o tabulo, né? Uhum. Achei esse ponto. É. Aí tu voltou só depois, lá em 2018. É. Aí eu voltei para a vida normal, trabalhar, estudar, fazer faculdade e tal. Em 2018, eu já estava na faculdade, aí eu descobri que um colega meu estava trabalhando com a internet e ele ganhava mais ou menos uns 4 mil reais. Eu lembro que ele me falou. Falei, cara, 4 mil reais para a internet. Meu Deus, eu estou fazendo engenharia aqui para quem sabe ganhar 5 mil reais quando sair daqui, entendeu? Estava no terceiro ou segundo ano da engenharia, eu acho. E ele estava... É automação, né? É, eu sou formado em engenharia de automação. Mas então, tu sabe fazer cálculo? Ah, tu sabe cálculo? Ah, sabia uma vez. Hoje em dia, não sei se vê. É doido, é doido. Tu sabe deduzir a equação de Bhaskara? Cara, menos... Ah, sei lá, não vou lembrar. Não, a fórmula dá para saber. Eu digo deduzir mesmo. Pegar lá, tipo, AX quadrado mais BX mais C e aí igual a zero. A partir disso, chegar na... Tá ligado? Sim, sim. Não, cara, na faculdade... Não sei se você chegou a passar por isso. Eu sei que você fez engenharia. Eu fiz mecânica, né? Cara, mas eu lembro que chegou um tempo lá em cálculo 1, 2 e 3, não vou lembrar, que a gente criou a fórmula de Bhaskara. Tipo assim, a gente pegava e descobria da onde que ela veio, entendeu? Sim, exatamente. É isso daí que eu estava te perguntando. Essa parada aí... É só o que eu sei, tá? Não sei... Vamos ver nenhuma outra fórmula difícil aí. É só essa básica aí. Mas eu sou muito nerd da matemática. Mas enfim, cara, vamos voltar aqui. Aí tu descobriu que teu amigo estava ganhando 4k na internet. E daí foi esse o motivo que ele resolveu te trazer de volta para o digital, então. É, eu lembro que ele estava trabalhando como gestor de tráfego, já tinha gestor nessa época, ele estava ganhando 4k. E aí eu falei, cara, mas eu fiz isso lá atrás, não deu ruim. Talvez agora mudou o mercado e eu fui ver como é que estava. Eu vi que estava tudo muito diferente, cara. E aí eu me afiliei... Eu lembro que eu comprei um curso de afiliado, um monte de curso de afiliado naquela época, um monte de curso de tráfego também. Já comecei a gastar dinheiro na internet. E comprei um curso do... Vou lembrar, do Lucas Viana, cara, do pai do tráfego. Ah, o pai do tráfego. E do Marcel Tavar, também eu lembro que eu comprei o curso dele. Ah, tá. O viking lá, o filhado viking. Eu lembro que naquela época eu comprei o curso dos dois. E mais um monte de curso que tinha na época também. E eu me afiliei num produto de geladinho gourmet, de indim gourmet, que é tipo aquelas sacolé, aquelas coisas assim. Sei. É tipo, é um e-book de 30 e poucos reais e eu ganhava 20 e poucos reais cada vez que fazia uma venda. E eu lembro que eu estudei, 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 estudei e comecei a rodar uma campanha. E, cara, tipo, eu gasto assim por uma semana, eu tinha gasto 100 reais já. Aí eu estava desistindo já pela segunda vez, até que saiu uma venda, cara. Eu não sei você, mas eu particularmente, eu lembro exatamente a sensação que eu tive quando saiu a primeira notificação no meu celular. Foi uma parada mágica, assim. Sim. E foi um boleto que a pessoa nem pagou. Foi um boleto que a pessoa nem pagou. Mas eu lembro de ter olhado, assim, eu olhei para um colega meu, o Mauro, eu falei, cara, Mauro, funciona, cara. Porque o Mauro que me apresentou, eu falei, cara, tá aqui. Eu falei, Mauro, funciona, saiu uma venda, cara. Saiu uma venda, porra, saiu uma venda. Cacete, é um boleto que o cara não pagou. Venda, eu comecei a investir, 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 saiu outra venda, outra venda. Aí saiu uma venda de cartão, aí saiu um... Eu lembro que esse produto, naquela época, já tinha order bump. Tipo, tinham saído uns order bumps lá naquela época. E depois de um mês, eu tinha vendido 800 reais, cara. Estagiando numa empresa de engenharia, trabalhando em engenharia. E depois de um mês, tinha vendido 800 reais. E eu faceiro, né? Falei, porra, agora eu mando meu patrão para aquele lugar, agora eu vou viver minha vida e estou rico pra cacete. Só que daí eu fui olhar quanto eu tinha gasto de tráfego, eu tinha gasto mil. Gastei mil para ganhar 800, tá ligado? Aí, de novo, tive aquele sentimento de, porra, de novo, mais uma vez, né? Cara, estou aqui e consegui chegar tão perto e não consegui. E depois que aconteceu, eu abandonei de novo, pela segunda vez. Ah, é? Desisti de novo? Abandonei em 2009, 2010. 2011 foi quando eu parei. E depois eu desisti em 2018. Mas por que que tu... Aliás, para responder a tua pergunta, tá? Cara, para mim foi exatamente a mesma coisa. Eu gastei ali, tipo, sei lá, 50 conto. Aliás, 200 conto. Fiz uma venda que a comissão era 100. Fiquei 100 reais no negativo. Mas, porra, eu falei, caralho, vendeu, mano. Como assim é possível? Que porra é essa? Aí, lembro que eu estava no meu quarto, eu pulei assim e falei, mãe, olha só, mãe. Vendi. Ela falava assim, ganhasse quanto dinheiro, filho? Perdi 100 conto. Mas vendi, vendi, isso é importante. É, daí, exatamente. Mas aí, cara, que loucura. Foi mais ou menos nessa época aí. A primeira venda... Não, na real não foi, não. Foi em 2016 que eu comecei a brincar como afiliado. Mas, enfim, por que que tu... O que que deu assim que tu desistiu nessa segunda vez? Cara, é que... Igual eu falei, hoje olhando pra trás é fácil, né? Eu olhar e ver o que que tá ficando. Cara, se eu tivesse ficado mais um pouquinho, ajustado umas campanhas assim, eu já teria tido resultado. Mas naquela época eu olhei e falei, cara, eu gastei mil pra ganhar 800. Tipo, isso não faz sentido na minha cabeça. Tipo, eu trabalhava o mês inteiro, eu ganhava lá 800, mil reais, mais ou menos, de estagiário naquela época. Por que que eu vou pegar o meu dinheiro e vou gastar pra ganhar menos do que eu tô investindo? Então, tipo, não faz sentido isso na minha cabeça. Eu peguei e abandonei. Falei, cara, deixei, deixa pra lá, eu vou viver minha vida normal. Só que aí no final desse mesmo ano, cara, eu fui falar com o meu colega lá, com o meu amigo gestor de tráfego, ele tava ganhando mais dinheiro, né? Tipo, ele tava ganhando 4 mil no começo do ano, no final ele tava ganhando tipo uns 6, assim, mais ou menos. E eu fui conversar com ele. Ele falou, cara, tá dando certo aqui, eu tô fazendo todo mês, meu dinheiro entra na conta e tal. Eu falei, mas não é possível uma coisa dessa, cara. Eu já vim duas vezes, já tentei esse negócio duas vezes. Não é, não é possível, cara. Eu tô fazendo alguma coisa errada, sou eu o problema. Certeza que sou eu. Aí é foda, né? Porque, não sei se você já... Tipo, a galera da engenharia, tipo, você olha e fala, cara, eu sou mais inteligente que esses caras, velho. Aí eu olhei a galera na internet e falei, eu sou mais inteligente que esses caras, não é possível. Cara, eu estudei 5 anos, eu estudei 3 anos. Eu sei fazer muito cálculo que a galera não sabe imaginar. E o cara aparece, cria um produtinho e tá vendendo e parece com um Porsche, com um Ferrari. Cara, meu Deus do céu. Não é possível uma coisa dessa. Aí eu falei, pela última vez eu vou tentar. Se não der certo agora, eu sigo a carreira de engenharia e nunca mais mexo com essa merda de internet. Abandono esse negócio e esqueço. Só que se der certo, cara, quem sabe é um caminho, né? Só que daí eu decidi começar diferente. Eu não quis fazer afiliado, não quis fazer gestão de tráfego, nada disso. Eu trabalhava na área de engenharia, eu tinha muito conhecimento da área de IoT, de internet das coisas, conectar aparelhos e tal, ligar e desligar lâmpada pelo celular. E eu montei um canal no YouTube. Foi o meu primeiro canal no YouTube. Que, inclusive, se você procurar, você acha até hoje. Chama Lobo da Robótica. Você vê meus primeiros vídeos lá. Lobo da Robótica. Lobo da Robótica. Cara, tu começou produzindo... Aliás, começou não, já tinha começado antes, mas tu começou a ter uma certa consistência ali com produção de conteúdo, então. Produção de conteúdo. Que interessante, cara. Que interessante. Pô, tu deve ter aprendido muita coisa legal, então. Que é um caminho bem diferente do que as pessoas geralmente tomam. É, então, eu tinha tentado afiliado, não tinha dado certo. Eu falei, cara, talvez não é por esse caminho, talvez é por outro caminho. Sim. E eu já vi o YouTube como uma coisa que, cara, eu posso gravar vários vídeos no mesmo dia, eu não preciso ficar lá constantemente no Instagram. Então, eu decidi começar no YouTube. A primeira vez que eu apareci, eu fiz um vídeo que eu não assisti até hoje. Tá lá, eu postei e não assisti. Porque eu tinha vergonha, tinha muita vergonha mesmo. E ao mesmo tempo, eu criei um canal no Instagram e criei um blog. Então, eu comecei errando de novo porque eu comecei em várias frentes ao mesmo tempo. Que é a coisa mais errada do mundo, né? Tipo, certo? Você começar num canal e seguir com ele. E eu decidi criar o canal do YouTube, Instagram e blog. Mas por que tu acha que isso daí é importante? De seguir numa área só disso? Porque eu dividia muito a minha energia. Então, se você começar apenas com o blog... Só pra você ter noção, ao mesmo tempo que eu comecei, tinham outras pessoas que começaram comigo. A gente montou um grupo, um grupo de networking, um grupo de WhatsApp onde ninguém tinha resultado, mas todo mundo tinha um sonho. E a galera começou, só que um começou a focar em blog, outro começou a focar em Instagram. E eu comecei e falei, vou fazer os três, cara. Eu aguento fazer os três. Comecei a postar vídeo no YouTube, comecei a criar conteúdo no Instagram e comecei a criar conteúdo no blog. Só que passou um tempo, tipo, o cara que estava só no blog, ele tinha mais resultado que eu. O cara que estava só no Instagram também tinha mais resultado que eu. E eu que estava tentando fazer nos três, não tinha resultados quanto a eles, entendeu? Porque eu dividia a minha energia em várias coisas diferentes. Isso é um problema, cuida com isso, porque... Sim. Começa numa coisa e a hora que ela tiver dado certo, a hora que estiver funcionando, aí você parte pra outra. Tipo, eu acho que não vale a pena você... Sem estar funcionando, você dividir sua energia pra várias coisas. O Hermosa, ele fala disso daí, né? Fala, fala. Frequentemente, assim, foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi com ele. Que... Depois que o empreendedor acha uma coisa que está... Aliás, ele fala várias coisas, né? Mas sobre isso daí especificamente, ele diz que tem... Pô, esqueci como é que ele fala, cara. Ele fala que... Primeiro você tem que fazer uma coisa dar certo, pra depois você dividir energia com outras coisas. Porque você tem três opções. As três opções que ele traz. Não sei, fala aí, vamos ver. A primeira opção é você continuar no que você está fazendo e melhorar ele ainda mais. Pra dar mais resultados. Sim. A segunda opção é você... Putz, a primeira opção é você melhorar e dar mais resultados. A segunda opção é você buscar outra coisa e fazer uma outra coisa totalmente diferente. Tem uma terceira opção que eu não lembro exatamente o que é, mas ou você faz aquilo que você está fazendo e melhora e gera mais resultados com aquilo ou você pega aquilo que já funcionou e parte pra fazer outra coisa. Só que quando você começa você não tem resultado com nada, né? Tipo, geralmente a pessoa que está começando, eu não sei você que está assistindo agora, mas a hora que você começa você nem sabe se funciona. É. É o sentimento que eu tinha. Cara, não sei se esse negócio funciona. Eu não sei se esse negócio, se esses prints que as pessoas mostram é real. Sim. Tipo, se for tudo mentira, tipo, eles... Então é o sentimento que nós temos, né? É, e eu acho que o negócio que ele passava lá era que, tipo, todas as coisas elas funcionam. Também, também. Porém, elas exigem energia. Se tu não colocar a energia necessária, nenhuma delas vai funcionar. Paralelamente, se tu colocar a energia em uma coisa só, a energia suficiente pra aquilo funcionar, vai funcionar. Então, tipo, tu consegue ter resultado com afiliado, ou com dropshipping, ou com coprodução, com lançamento, com o que tu quiser. Porém, tem que ter uma quantidade de energia colocada ali. e daí o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas têm um otimismo não informado sobre uma atividade. Elas pensam, pá, isso aqui é uma coisa mais fácil. Elas vão lá, começam a fazer, aí tem um otimismo não informado. Aí esse otimismo não informado, ele passa a ser um pessimismo informado. Então, depois que tu entende como funciona aquele veículo ali que vai te dar dinheiro, sei lá, afiliado, dropshipping e tal, aí tu entende, porra, na real que isso aqui não é tão difícil, aliás, não é tão fácil quanto eu achei que era. E daí a pessoa para de fazer aquilo e ela pensa, ah, sei lá, coprodução deve ser mais fácil. Então, ela volta para o otimismo não informado. Ela não sabe o quão difícil é aquilo lá. Ela para de fazer o que ela estava fazendo e vai fazer uma outra coisa. Aí ela vai lá, se ferra, e daí ela chega no nível que é o pessimismo informado de novo. Então, ela entende, porra, isso aqui tem todos esses desafios aqui que eu não sabia. Então, tipo, ah, o cara te mostra printzinho lá, olha só, pessoal, estou rodando aqui um negócio aqui no Facebook, está dando muito dinheiro, olha o que o print legal, mas tu não sabe a quantidade de bloqueio que é, a quantidade de oferta que ele testou que deu errado. E daí as pessoas, muita gente, ficam nesse ciclo de acha que uma coisa é fácil, vai lá, começa a fazer o que é errado, vê que é difícil, aí sai, vai para outra coisa que acha que é fácil, descobre é difícil. Mas, mano, é tudo difícil. Tudo é foda. Eventualmente, tu vai chegar nesse próximo nível ali onde tu tem daí o otimismo informado, que aí tu sabe que é difícil, mas tu sabe o que fazer certo, que daí eu acredito que é o nível que tu está hoje no teu negócio, que é o nível que pelo menos eu estou no V2, porque, cara, a gente sabe que, mano, isso aqui é foda, é difícil fazer, é complicado, mas eu sei quais são as alavancas aqui que eu tenho que puxar para resolver o problema. E outra parada também, se lá em 2018, a hora que eu ganhei meus 800 reais lá, eu tivesse pego o meu celular, tirado um print e mostrado para a galera, olha, eu ganhei dinheiro, mas eu gastei mais do que eu ganhei, né? Então, eu acho que muita gente que está começando agora tem esse sentimento, né? Mas e quanto você está ganhando? Beleza, o cara faturou 2 milhões, 1 milhão, 500 mil no mês, 100 mil no mês, mas e quanto realmente entrou na tua conta? Isso é uma incógnita que fica, Incógnita. É, cara, a maioria desses caras aí do lançamento, eles não ganham tanta grana. Aliás, os maiores de todos ganham muito dinheiro, mas o pessoal que fala que ganha muito dinheiro com venda mesmo não é tanto, assim. Geralmente o pessoal ganha mais dinheiro com os cursos deles ali e tal. Porque geralmente é uma grana que entra limpo, né? Existe muito isso no mercado digital. Mas, é, não sei, tem que ver, às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Tem gente que usa isso para meio que enganar ali, falar que vende um monte, mas não vende nada. Tem gente que não faz isso e só faz o dele ali, sabe? E ensina as pessoas normalmente é isso daí. Daí são vários públicos aí. Mas, cara, enfim, você concorda comigo que todas, a maior parte, não vou falar todas, porque tem estratégia que não funciona, mas a maior parte das estratégias funcionam. Só que todas elas tem o ônus e tem o bônus. Sem dúvida. Tipo, cara, afiliado funciona? Funciona. É o melhor? Depende. Ah, dropshipping funciona? Funciona. Tem gente que ganha dinheiro? Ganha. Mas depende, será que é o melhor para você? Ah, lançamento? Funciona. Perpétuo? Funciona. Funil de desafio? Funciona. Webinar? Funciona. Cara, então, quando você tenta focar em tudo, muitas vezes você não vira especialista em nada, né? Eu acredito de verdade que a maior parte das estratégias funciona, só que todas elas tem o ônus e tem o bônus. Tem a parte boa e a parte ruim. Sem dúvida. Você tem que ver se você está disposto a pagar o preço da parte ruim para você ter a parte boa, né? Sem dúvida. E também, cara, uma outra coisa muito interessante sobre esse assunto é que essas coisas, tem coisas que funcionam em certos prazos. Então, por exemplo, a melhor decisão que tu vai tomar hoje no curto prazo não é a melhor do longo prazo que não é a melhor do médio. E aí tu tem que ver qual prazo que tu quer o teu retorno. Então, por exemplo, o que é melhor? Fazer o VTURB ou ser afiliado? Depende. No curto prazo, se a gente tem uma semana, depois disso o mundo acaba. Tem uma semana só. Depois disso, sei lá, vai acontecer alguma coisa com o universo ali e acabou. Cara, é muito melhor ser afiliado. Vai te dar muito mais dinheiro nesse período pra poder, sei lá, ir pra praia fazer alguma coisa, curtir um pouco. O VTURB não. VTURB uma semana só vai te dar prejuízo. Mas se tu pensar num prazo de 5 anos, daí é muito mais lucrativo fazer o VTURB. Pode ser afiliado que for, cara. Eu acho que em 5 anos o VTURB vai dar muito mais dinheiro do que qualquer tipo de afiliado. A gente tá no ano... A gente tá com 1 ano e 8 meses de mercado, mais ou menos. A gente nem começou direito vendo as coisas. Então, tem muito isso do prazo específico, né? E quem tá começando, geralmente eu indico o cara focar mais no curto prazo mesmo, porque ele vai precisar de fluxo de caixa pra fazer as coisas rodarem. E aí, depois que tu ganhou um certo dinheiro que tu tá confortável, que tu tá de boa, daí eu recomendo que as pessoas foquem mais no médio prazo e vão subindo. Pelo menos foi isso que eu fiz. Foi isso que eu vi vários amigos meus fazerem também. Amigos que têm empresas aí de software que valem dezenas de milhões. É uma coisa que funciona, mas tem gente que gosta de começar pelo longo prazo mesmo. Eu acho que tu, cara... Eu acho que tu começou talvez por um médio prazo. Não sei. Porque tu começou no YouTube, né? Então, tu já foi com uma coisa mais... Que já é mais difícil de ter resultado porque tem que ter aquela constância toda. Eu acho que na tua história, por exemplo, vai demorar um pouquinho pra tu ter resultado, né? Com o teu canal do YouTube, mas eu não sei. Especificamente oito meses. É? Especificamente oito meses. É, bastante até. Só uma coisa pra complementar o que você falou. Tem um cara que eu admiro demais que é o Fabio Soares. O Fabio Soares é o... Já foi premiado... O brasileiro mais premiado no palco do Russell lá então. E ele fala que todas as estratégias elas têm um ciclo de vida. Assim como os projetos têm um ciclo de vida. Então, hoje, por mais que afiliado funcione... Isso é a minha visão, tá? Afiliado funcione, dropship funcione, PLR funcione, não sei o que funciona, não sei o que funciona, não sei o que não funciona. Talvez algumas delas já estejam no ciclo de morte. Porque pega, por exemplo, a estratégia de afiliado. Você concorda que cada vez mais o cerco está fechando para os afiliados? Então, pô, é exclusão do cookie de terceiros, é bloqueio em conta de anúncio, custo de anúncio subindo cada vez mais, sendo que as comissões se mantêm as mesmas coisas. O cara ganha a comissão Então, pô, é uma estratégia que dá dinheiro? Dá. Mas será que, tipo, é melhor para você começar hoje em dia? Então, eu acho que existem momentos também de você usar cada uma das estratégias. Em 2018, quando eu comecei, lá com os afiliados, cara, talvez seja o momento ideal, porque a gente pagava R$8 no CPM, R$6 no CPM, pagava R$0,15 num lead. Hoje você vai pagar R$6 num lead, dependendo do dentro da área, né? Então, depende muito das estratégias. Então, eu acho que tem estratégias que elas já estão no ciclo de morte. Elas já estão quase indo para o buraco. Sim, é verdade, faz sentido. Sendo que algumas outras estão nascendo agora, né? Por exemplo, as estratégias dos desafios de funil, de webinar, essas coisas estão crescendo agora. Não que o afiliado não possa usar isso, né? Mas a maneira como são construídas as coisas, eu acho que dificulta um pouco para a pessoa que está começando. Sim. Cara, tomara que isso aí cresça bastante, mano. Que Deus vai crescer juntos também. Com essas coisas do webinário, essas porra aí. Estou bem ansioso com isso aí. Mas, de fato, o Brasil está muito amadorzinho ainda, né? Nessas coisas aí. Mas, quem sabe, no futuro breve aí, não sei, né? Vamos ver se o Russell fizer aquele negócio lá que tu falou do ClickFunnels, né? Aqui. Aí pode ser que o pessoal, enfim, pegue um pouco mais dessa cultura aí. Com certeza. Mas, assim, o meu trabalho aqui, pelo menos, né? É ensinar a galera sobre isso, sabe? Porque o cara que começa, ele só quer saber de ganhar, não sei se você concorda, mas o cara que está começando, ele só quer saber de ganhar o dinheiro dele. Tipo, ele só não quer ir para o serviço na segunda-feira. É isso o objetivo dele. Sim. Eu não quero ir para o serviço e ver a cara do meu chefe na segunda. Ou eu não aguento mais fazer o que eu faço hoje. Então, ele busca no digital uma alternativa. Uma esperança de que ele precisa fazer alguma coisa. E ele talvez veja no PLR, ele veja no afiliado, veja no dropshipping, as maneiras mais simples de você começar. E talvez a pessoa tenha que passar por esse processo para ela ver que existem outras coisas em torno disso que também compõem o negócio, né? Que não é simplesmente você botar a tráfego e voltar dinheiro. Lá atrás era assim, 2016 era assim, mas hoje em dia é difícil de você conseguir colocar dinheiro e voltar e colocar aí de novo. Você precisa criar o teu ecossistema, equipe, gestão e coisas que a gente que já passou, mas já está calejado disso, a gente já sabe, né? Mas para o cara que está começando, ele não vai enxergar essas coisas quando inicia. Sem dúvida, não. E, sei lá, depende de onde que ele começa, né? Mas a maioria das pessoas acho que não vai enxergar, não. Mas, cara, daí tu viu que o teu amigo lá estava ganhando 6K no final do ano, né? Aí tu decidiu tentar mais uma vez, tu falou, cara, se não for agora, aí eu vou parar. Aí eu meto o pé no balde, abandono e sigo para a vida normal, nunca mais volto para essa tal da internet. E o que que tu fez daí? Aí eu criei o canal no YouTube, blog e o... Instagram. E o Instagram. Comecei a trabalhar nos três canais ao mesmo tempo. Então, eu criava dois vídeos para o YouTube, um artigo de blog por semana e mais posts todo dia no Instagram. Isso daí com o conteúdo lá de sobreprogramação? Robótica. Robótica. Então, você consegue encontrar o blog até hoje, você consegue encontrar o canal do YouTube até hoje. Eu comecei a criar conteúdo e eu comecei a receber tráfego, comecei a receber as pessoas. E eu decidi criar um produto. Então, funcionou, então, o teu conteúdo? Funcionou, funcionou. E como que funciona essa parada aí? Tipo assim, vamos dizer que o cara que está vendo a gente aí, ele tem um produto que é um e-book que ele está vendendo, ou tem um curso online, ele tem um expert ali que ele contratou e daí ele quer criar essa estratégia de conteúdo aí para começar a crescer as bases deles. Como que funciona isso daí? E tipo, com esse objetivo aí de gerar tráfego para ele, tá? Trazer atenção para ele e tal. Tem alguma coisa que algum, sei lá, pesquisa com palavra-chave, algum hackzinho assim para tu, de fato, começar a ter esse tráfego ou é só tu publicar a ideia ou tentar fazer um vídeo bom? Não, no começo, cara, a única coisa que você precisa fazer é tirar o medo, né? Muitas pessoas têm medo hoje em dia. Mas tem uma metodologia que eu uso desde aquela época que eu uso até hoje e funciona muito bem. Que ela é dividida em quatro passos. Primeira coisa, é você descobrir quem é a pessoa que você quer atrair. Acho que é o primeiro ponto. Se você não sabe quem que você vai atrair, qual que a pessoa serve. Então, se você definir quem que é a pessoa que compra. Ah, se eu estou vendendo um e-book de, sei lá, sete passos para você criar uma água melhor. Gostei. Bom, já fizeram esse e-book aí. Então, você tem que entender quem que compra essa parada. Sim. Se você vende um produto para mulher, você não vai atrair homem. Se você vende um produto para homem, você não vai atrair mulher. Se você vende um produto para jovem, você não vai atrair velho. Então, se você entende primeiro de tudo, o Russell chama do peixe, né? É como se você fosse um pescador e você estivesse pescando. Então, primeiro você descobre quem que é o teu avatar. O Sabri Sub chama isso do 400. Acho que é os 4% que ele chama. O Russell chama de 100. O Sabri Sub chama de 4%. Cada player do digital tem um nome para isso aqui. Avatar, persona, não sei. Então, você define quem que você quer atrair. Aí, depois, você define aonde que essa pessoa está. Então, se você quer trabalhar com jovens, você vai para o TikTok. Se você quer trabalhar com pessoas de mais de idade, você vai para o Facebook. Se você quer trabalhar com pessoas não sei das quantas, arquitetos, engenheiros, você vai para o Pinterest. Define onde a pessoa está. Depois, você define o que vai atrair a atenção dessa pessoa. Então, o que essa pessoa... O que chama a atenção dela? É um lugar? É uma cor? É um posicionamento? É uma palavra? O que gera identificação? O que faz ela parar para te ouvir? E o último passo para a galera que quer começar a criar conteúdo é o que essa pessoa pesquisa quando ela quer comprar? Isso aqui fez... Assim, é virado de total de jogo para mim. Porque quando eu descobri quais eram as palavras que as pessoas pesquisavam na hora de comprar, eu sabia onde eu tinha que estar. Então, eu sei que eu tenho que estar no YouTube para quando a pessoa pesquisar melhor curso de Arduino. Faz essa pesquisa e vê se você não vai me achar. Pessoa pesquisa lá. Você concorda comigo que a pessoa que está pesquisando melhor curso de Arduino, de programação, é o cara que está buscando para comprar? Sem dúvida. Ele já passou por todo o processo de conscientização sozinho e ele chegou na conclusão de que ele precisa comprar. É. Ele já está mais quente ali. Ele está quente. Então, o cara que está buscando por isso, na minha cabeça, fazia total sentido porque, cara, quem está buscando por melhores cursos de Arduino, primeiro, ele já sabe que ele precisa de um curso. Segundo, ele está buscando pelo melhor. Então, tipo, se eu apareço falando que o meu é melhor, é óbvio que ele vai me escolher, entendeu? E eu comecei por aí. Pela pesquisa de palavra-chave, como você falou, mas... Mas isso tudo aí no orgânico ali, normalzinho, né? Tu não chegou lá. Tá. Mas tu conseguiu... Aliás, termina aí. Vou fazer uma pergunta de follow-up depois aqui. Tá. Então, você descobre qual que é a palavra que a pessoa usa para comprar. Então, por exemplo, água do Vitorby é boa? É uma palavra que a pessoa está buscando de compra. Então, você entende quais são as palavras que têm tendência em compra. Sim. Isso é o primeiro passo. É o quarto passo, na verdade, da sequência que eu falei aqui, né? Mas é o primeiro passo para você criar conteúdo. Então, qual é a melhor água? É outra coisa que a pessoa está pesquisando. Melhores não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê do nicho digital. Melhores métodos, como comprar ou comprar. Então, tipo, são palavras que as pessoas buscam. E eu percebi que, para mim, fazia muito sentido eu estar posicionado nas palavras melhores cursos de Arduino, cursos de Arduino, comprar Arduino é uma placa de programação. Estou ligado, eu fiz um projeto. Então, tinha um curso disso aí, de programação de microcontrolador de Arduino. Então, eu percebi que eu deveria estar nessas palavras, porque quem buscava por isso comprava. E daí, eu comecei a criar conteúdos focados nisso. E eu descobri uma coisa muito interessante. Eu dei isso aqui numa aula essa semana e eu vou abrir aqui para você. Quando o robozinho do Google, o crawler, o spider, que eles chamam, né? Ele passa fazendo a verificação desse tipo de conteúdo, ele verifica quão relevante o seu conteúdo está para determinado assunto. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui do VTurby, se você colocar o nome do arquivo do vídeo como Matheus Dias, funil de... Vou roubar tráfego meu aqui. Matheus Dias, funil de vendas, ponto MP4, aí você bota na thumbnail, Matheus Dias, funil de vendas, ponto JPG, ou PNG, você está mostrando para o crawler, para o robozinho do Google, que esse é um vídeo relevante para aquele nome, para aquele termo. E eu comecei a entender essas paradas. Eu falei, caramba, então se eu colocar o nome do arquivo, o nome da thumbnail, a tag, descrição, título, o que eu falo durante o vídeo, às vezes eu repito a mesma palavra ao longo do vídeo. Então, ah, você que quer comprar os melhores cursos de Arduino, nesse vídeo você vai descobrir quais são os melhores cursos de Arduino. Então eu estou repetindo porque o robozinho passa fazendo análise e ele vai descobrir que eu falo isso. E eu vou ser um conteúdo muito relevante para aquele termo. E desse jeito, mesmo sem ter inscritos, tipo, eu tinha uma mixaria de inscritos, que eu conseguia ficar posicionado nas melhores posições do ranqueamento do Google. Então você pode procurar, faz o teste depois, vai no Google e pesquisa melhores cursos de Arduino, vai no YouTube e pesquisa melhores cursos de Arduino. Eu vou aparecer, apesar de ter canais com milhões de inscritos que têm o mesmo conteúdo, mas eles não estão em primeiro. Eu que estou. E por que você acha que isso acontece? Você acha que a variável é esse negócio aí dessa atual otimização de SEO aí, do nomezinho e tal. Você acha que isso é uma coisa que eles não fazem ou eles fazem também, mas, sei lá... Normalmente as pessoas fazem meio pelas coxas, né? Só que a maior parte das pessoas nem sabe disso que eu falei. Do vídeo, do título, do Arduino, todo mundo sobe lá, vídeo 1.mp4. É esse o nome do arquivo que o cara sabe. É, eu subo assim, é merda. Viu, pô? Já vou mandar para refazer tudo agora. É, então... Porque assim, o robozinho, o crawler, hoje ele tem nome, chama Googlebot, mas na época não tinha. A gente chamava de spider porque, você concorda comigo, quando ele entra num site, esse site tem um link para outro site, que esse site tem link para outro e vai formando uma espécie de uma teia, tipo uma cadeia de... Ele entra num site e esse site vai levando para uma infinidade de outros. Então, ele vai tecendo essa teia. Ele vai descobrindo qual site passa para tal, para tal, porque o site, eles conseguem, para quem tem GSEO, né? Os sites, eles passam relevância. Então, se o meu canal do YouTube, por exemplo, é muito relevante e eu indico o teu vídeo, eu passo a minha relevância para o teu canal. Então, o teu canal passa a ficar melhor posicionado porque eu estou te indicando. Porque o crawler, o robozinho, ele passa fazendo essa análise. Só que daí tem coisas que fazem ele perceber o teu canal como mais relevante. O que eu descobri é tags do canal, sempre voltado para aquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, o seu canal é de marketing digital. Você vai ensinar a galera a vender online. As tags que você vai usar é marketing digital, vendas, vendas online, como vender online, como começar na internet, como vender pela internet. São as tags do seu canal. Tag do canal, nome do canal influencia também. Aí, nome do arquivo que você subiu de vídeo, ou de texto, ou de áudio. Nome da Thumb, influencia. Sempre sem carácter especial, sem acento, sem espaço, e sem letra maiúscula. Sem espaço também? No lugar do espaço, você bota traço. Isso facilita a leitura do robozinho. Sabe de onde eu trouxe isso aqui? Do SEO de blog. Porque o SEO de blog, quando você coloca uma imagem, lá no alt, no atributo alt da imagem, você tem que colocar desse jeito. Para facilitar a legibilidade do robô. Porque o robô não enxerga, assim como eu e você. Ele vê um monte de código, e nesse código, ele tem que descobrir o que é cada uma das coisas. Quando você facilita a leitura dele, fica mais fácil para ele entender, e ele te dá mais relevância por isso. Então, nome do arquivo, nome do vídeo, aí tags do canal, descrição, também focada em SEO, sempre com leitura fresh, eu acho que é o termo que eles usam, que é tipo, nunca passe de três linhas, sempre com a leitura mais simples possível, para que um analfabeto consiga entender o que está escrito, e título também com o termo principal. Então, tudo isso aqui vai te dar relevância para aquela palavra. E mesmo que com poucos inscritos, você consegue ficar muito bem posicionado se você seguir essas coisas. Claro, que interessante isso. É, e foi isso que eu fiz naquela época, e cara, assim, uma vez que você está posicionado, para você sair de lá, é só ser um cara muito grande, fazer uma coisa muito bem feita, porque eu estou lá até hoje. Tipo, eu faço vendas diárias desse produto até hoje. E eu já parei de produzir conteúdo faz dois anos para essa área. Pô, que interessante isso, cara, se tu dominar essa página de resultados aí, então, meio que uma renda quase passiva, né? Tu fica... Para sempre. Mas como que tu... Como que tu aprendeu isso, cara? Tipo, essas coisas que tu falou de tag, essas porra tudo aí, lá no começo, lá tu fez algum curso, alguma coisa? Cara, eu fiz bastante curso, e eu estudei muito, eu estudei muito o que os gringos faziam, porque, cara, eu me inspiro muito no que os gringos fazem, porque eles estão sempre adiante da gente em algumas coisas, né? Sim. E muito teste também, cara. Então, tipo assim, solta um vídeo assim, ah, não deu certo. Solta outro vídeo assim, opa, isso aí deu certo. Então, deixa eu repetir isso aqui para outra palavra, para ver se vai acontecer a mesma coisa. Aí fazia, dava certo. Então, peraí, tem uma coisa aqui. Então, foi desse jeito que eu fui conseguindo ficar posicionado nas melhores palavras daquela área. Só que, por dar certo, tu quer dizer que o vídeo recebeu visualizações? Nem sempre. Se por dar certo, eu quero dizer que o meu vídeo ficou em primeiro lugar, ou em segundo lugar da pesquisa. Entendeu? Tipo, eu abro uma guia anônima e pesquiso pelo termo melhor água. Melhor garrafinha de água. Ou água com a melhor qualidade. Cara, sim, sabe como que eu sei disso, mano? Desgraçado, porque eu pesquisei sobre o VSL e daí apareceu o tu, mano. Eu falei, ah, vai me aparecer. Não, porra nenhuma, apareceu o tu. Apareceu, cara. É, daí tá lá, sete, não sei se são sete passos ou vinte e dois passos, tá? É, os passos do Jim Edwards. É, uma coisa que é bem grandão assim, lá, um negócio, vários passos lá. Safado, né, pessoal? Pesquisando o VSL depois para ver se não aparece ele ali. Parece que é. E por isso que eu cheguei hoje em dia no primeiro termo de funil de vendas. Assim, a galera que pesquisa sobre ManyChat, ActiveCampaign, VSL, vendas online e tal, sempre vai me encontrar, porque eu sempre tô trabalhando para acontecer isso. Para que quando alguém pesquise me encontre. Porque, eu ia comentar mais para frente, mas, para mim, visualizações qualificadas são melhores do que a viralização. Muita gente busca ter muita view. Tipo, ah, eu quero ter milhões de visualizações. Mas nem sempre muita view é bom. É melhor você estar posicionado nessas palavras que vão te trazer vendas, do que você estar aparecendo para um monte de gente que não vai comprar de você. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas o que eu acho, só que assim, cara, essas palavras são extremamente valiosas, né? Sei lá, imagina que tu consegue ranquear em primeiro lugar para como emagrecer. Porra, tá louco. Vai ser um negócio que tu vai ganhar dinheiro, tu basicamente pluga qualquer coisa ali, é um tráfego infinito. E daí, só que, sei lá, eu não sei, eu não entendo muito de SEO e tal, etc. Mas me parece uma coisa que é complicado de fazer, sabe? Tu ter essa... Tu tá na posição porque é um jogo que só uma pessoa pode ganhar, né? Não tem infinitas primeiras posições, ou tem? Tem para variações de palavras diferentes. Eu entendo o que você posicionou, concordo. Tipo, se você entrar no mercado totalmente concorrido, como emagrecer, por exemplo, cara, vai estar o canal do Cariani, vai estar o canal de não sei de quem, porque os caras têm milhões de inscritos, milhões de visitações, e ainda assim fizeram um bom trabalho com SEO, então é praticamente impossível você conseguir ficar lá em cima. Agora, muitas vezes, pequenas variações no termo de pesquisa já te abrem uma janela. Tem um plugin que você pode instalar depois no teu navegador, chama vidiKey, procurei vidiKey, tem um plano gratuito, você pode testar. Ele te mostra a pontuação daquela palavra-chave. Você já usou isso aqui ou não? Depois você dá uma olhada no VTURB, você vê. Ele mostra a pontuação da palavra-chave. Então, você instala no navegador, você abre o YouTube, ele vai aparecer uma barrinha na lateral assim, e se você pesquisa assim, como emagrecer, ele vai te dizer que é uma palavra muito concorrida e com muito volume de pesquisa. Então, a pontuação vai ser baixa, porque é muito concorrida. Agora, muitas vezes, você muda um pouquinho o termo de pesquisa. Como emagrecer com dieta cetogênica? Cara, daí você tem pouca concorrência e muita pesquisa. Então, pô, você consegue posicionar para essa palavra, para esse termo. Ou tipo, como emagrecer às três da manhã, não sei, um termo aleatório assim que você pensa que ninguém vai procurar, você vai ver que tem um volume grande de palavra, de pesquisa, e poucas pessoas criando vídeo. Tem gente maluca pesquisa doida aí, deve estar cheio disso aí. E tem, tem para tudo, qualquer coisa que você coloca lá tem, me trazer uma palavra aleatória, pontuação 80, 90, assim, e falar, cara, vou fazer um vídeo desse negócio. Cara, que interessante, e tu acha que isso é uma coisa que é relativamente fácil de tu, aliás, se um cara que trabalha apenas com tráfego direto começa a fazer uma estratégia de conteúdo dessas com um expert ali, em teoria, o negócio vai ficar um pouco mais sólido porque ele vai ter essa outra fonte de pessoas entrando no negócio dele, né? Tu acha que, tu que já fez vários funis aí, tal, etc, já trabalhou com vários experts, tu acha que isso é uma coisa interessante para a pessoa começar a fazer meio que já no começo, assim, ou tu acha que ela deve focar mais primeiro em fazer tráfego pago ali e aí depois que ter o tráfego pago funcionando, eventualmente começar com essa estratégia de conteúdo aí para trazer mais surpresa para o negócio? Ou qual é a tua opinião sobre isso? A minha filosofia é que o tráfego pago potencializa o que você tem. Então, ele é um potencializador. Então, se você não tem nada, você tem que gastar muito dinheiro no tráfego pago para você conseguir encontrar alguma coisa. Sim. Só que se você tem algo no orgânico, você já potencializa aquilo que está no teu orgânico. Então, sinceramente, a minha dica é sempre que possível tenha um orgânico, nem que seja minimamente mal feito, porque você pega o orgânico e você potencializa com o tráfego pago. Se você cria, por exemplo, esses conteúdos com essas palavras e você começa a trazer essas pessoas, você já vai entender para quem você tem que anunciar no tráfego pago. Porque você entendeu quem pesquisa, quem chegou até você. Se você faz uma pesquisa lá para os seus clientes ou para os seus leaders, por exemplo, você vai saber idade, você vai saber localização, vai saber pesquisa, dores, problemas, desejos, você sabe tudo. Sim. Depois você bota isso no tráfego pago e explode. Só que a galera geralmente faz invertido, né? Eles querem começar com o tráfego pago. E geralmente eles fazem pior ainda. Geralmente eles criam o produto para depois anunciar. Só que qual que é o problema de você criar o produto para você anunciar ou pegar um produto pronto para anunciar? É que você não sabe se as pessoas realmente querem comprar aquilo. isso que é o Bel. Então a minha filosofia é primeiro eu encontro as pessoas, depois eu crio um produto para resolver o problema dessas pessoas. Porque é muito mais fácil. Se o cara acabou de me falar eu estou com sede. Entendeu? Sem dúvida. Então é muito mais fácil do que eu criar uma garrafa de água e sair procurando quem está com sede. Se você acabou de me dizer que você que está com sede eu te entrego a garrafa de água. A venda sai muito mais fácil. Sem dúvida. Então eu acho que sim a pessoa já desde o início tem que começar a pensar. Nem que seja pouco. Um vídeo por semana, um artigo por semana, um post por semana para que você comece a otimizar isso daí. Uma hora que começar a gerar resultado você com certeza vai escalar. O Ormosi ele fala que uma coisa similar ao que tu falou sobre tipo produto ou fazer produto primeiro ou encontrar as pessoas primeiro e tal. Ele fala assim, cara, uma fórmula muito simples para tu ganhar dinheiro aí três passos. Passo número um encontra uma audiência que quer comprar alguma coisa uma audiência quente. Número dois pergunta o que eles querem. Número três dá para eles. É meio óbvio, né? É o mais básico do básico possível. Mas, cara, e sobre esse negócio de o tráfego pago é um potencializador, como que tu faz para de fato potencializar o conteúdo orgânico e o que é potencializado? Deixa eu te dar um contexto. Aqui no VTURB, por exemplo, a gente tem esse podcast, daí esse podcast eu vou botar ali aí no YouTube. Aí vai ter um pouco da tua audiência que vai ver isso aqui, vai ter a audiência do VTURB, vai ter a audiência externa. E, cara, e é isso? Tipo, eu não sei mais o que fazer com isso aqui, entendeu? O podcast está aí para as pessoas verem. Aí, beleza, eu vou tirar os cortes disso aqui e daí na minha concepção esses cortes eles vão virar daí reels e vão virar o short do YouTube, né? E daí isso aí vai trazer tráfego também para a gente porque daí tem CTAs para o podcast e daí isso aí vai gerar uma audiência e daí o que eu penso em fazer com essa audiência é fazer remarketing vendendo funções do VTURB porque eu acho que, sei lá, que vai dar certo, assim. Então, tipo, ah, o cara conheceu a gente aqui por esse podcast e depois recebe lá um vídeo lá daquela função que eu te falei lá do turbo lá que altera a velocidade e tal que o pessoal não sabe pô, ó... É uma função que ninguém usa mas é muito boa. É, usem essa porra aí, pessoal. Pô, eu fiz um negócio gastei dinheiro fiz teste AB funciona, mano. Testa o turbo aí no teu negócio aí se não sabe o que é você vai lá no ajuda.vturbo.com.br escreve turbo lá, tá? E daí lê. Ou então vai lá no VTURB lá, clica editar vai em turbo e daí tem lá aprenda sobre turbo vê isso daí, tá? Vai botar dinheiro no teu bolso. Mas enfim deu pra isso fazer remarketing com essas features aí pras pessoas consumirem o podcast pra daí converter a galera. Mas, cara, é isso aí, sabe? E no máximo o conteúdo eu meio que uso pra criar essa audiência, digamos. Eu não sei se isso é correto não sei se isso sei lá se eu poderia fazer alguma outra coisa se tem alguma coisa que eu não tô vendo talvez você fez alguma dica assim pra mim assumindo que eu quero ter mais que a gente sair no VTURB e eu tô fazendo essa parada de conteúdo aí e talvez não esteja potencializando com o tráfego pago. Você concorda comigo que eu vi então as médias de visualizações nos podcasts são tipo de 5 a 10 mil views um pouco menos um pouco mais né média de visualização. Por aí é. Essa galera eu não sei se você já fez isso mas no Google Ads você não consegue popular infinitamente o tempo pra trás dos públicos. Então nesse momento você tem que voltar ir lá no teu canal vincular o Google Ads no teu canal e você cria os públicos porque se não ele pega retroativo de 30 ou 60 dias só. Então o cara que assistiu um ano atrás você não consegue pegar ele igual o Facebook por exemplo. Você não consegue ir lá no Pixel e criar... No Facebook você consegue criar até 180 dias ou 365 dias dependendo se for Instagram. Aqui não. Aqui é 60 dias ou 30 dias no máximo. Então você perdeu o público que tá pra trás. Então a primeira coisa é cria os públicos e deixa eles populando. Isso aí eu acho que eu já tenho já, tá? Acho que eu falei pro gerente lá fazer acho que ele já fez. Perfeito. Então você tá populando esses públicos. Então uma hora que você precisar rodar tráfego você já tem eles lá essas pessoas. Já estão quentes eles já estão lá dentro. Só que ao mesmo tempo provavelmente na descrição desse vídeo você tem ali um link pra página do VTurbo coisa do tipo que a galera vai entrar vai acessar e vai popular teus públicos no Facebook. Sim. Então você concorda que o teu orgânico ele tá populando o teu tráfego pago? Essas pessoas vão entrar no remarketing vão entrar no lookalike no semelhante e você vai poder expandir isso aqui depois. Sim. Se você não tivesse o orgânico você teria que caçar essas pessoas com o tráfego pago do zero. Sim. Então tipo olha como o orgânico ele facilita o teu trabalho. Ele já vai dar o direcionamento pros algoritmos. Tipo o algoritmo do Google já sabe quem assiste o algoritmo do Facebook já sabe quem acessa. Então é só você criar os lookalikes cria os remarks ali beleza. Mas o funil que eu rodaria seria um funil similar ao que eu rodaria pra tráfego frio também tipo webinário um desafio um negócio assim ou tu acha que eu tenho que rodar funis que são pra públicos um pouco mais conscientes como por exemplo fazer um criativo em vídeo onde eu tô demonstrando a função do Turbo por exemplo eu falo assim na prática tá eu falaria assim ó pessoal vou te ensinar a ganhar dinheiro aqui tá usando o Turbo quer saber ver esse vídeo funciona assim acessado gostou disso aqui clica aqui faz site no VTurbo então criativo página de vendas esse é o funil número 1 ou faria o funil número 2 mesmo que eu falaria pessoal tô fazendo aqui um webinário aqui e tal se cadastra aqui e aí segue todo aquele framework lá padrão que na minha cabeça esse tráfego pago pra público quente é essa primeira opção sabe é criativo pra uma galera um pouco mais consciente aí já manda pra página de venda direto e daí pra público frio daí sim é o webinário desafio eventualmente VSLs também sabe coisas aí que tem mais poder de conversão ali ou tu acha que eu faria também esses funil mais parrudos assim webinário e tal a porra toda pra essa galera do orgânico também cara vamos lá eu acho que não é um ou outro eu acho que é os dois porque pensa só tem um dado que a gente usa eu uso nas minhas formações que isso aqui não é coisa da minha cabeça não a gente pesquisou muito sobre isso 5% das pessoas estão prontas pra comprar 5% então pega o teu mercado inteiro mercado de marketing digital inteiro 5% da galera tá pronta pra comprar é o cara o que aconteceu com essa pessoa ele já passou pelo processo de conscientização então a gente tem 4 tipos de pessoas as pessoas inconscientes da solução do problema e do produto a gente tem as pessoas conscientes do problema a gente tem as pessoas conscientes do problema e da solução e as pessoas conscientes do problema da solução e do produto então pensa só o cara que ele tá inconsciente do problema da solução ele é o leigo é o zero do zero ele nem sabe que ele tem um problema então essa pessoa você tem que ter um funil pra ela pra conduzir ela na jornada mental dela Agora, tem uma outra pessoa que ela sabe que ela tem um problema, só que ela nunca foi atrás de uma solução. Ela diz assim, eu sei, eu tenho dor nas costas. Eu tenho dor na costela aqui, eu sei. Mas eu não fui atrás da solução, não fui atrás de descobrir o que é. Então, eu tenho outra pessoa que tem, que ela está ciente da solução e está ciente do problema. Então, eu sei que eu tenho dor na costela e eu sei porque eu quebrei a costela. Então, eu já estou sabendo disso. Mas eu não sei se eu vou fazer cirurgia, se eu vou engessar, não sei se tem como engessar, não sei. Então, eu não estou consciente do produto. E, por último, é a pessoa que está consciente do problema, do produto e da solução. E aí, esse cara faz parte dos 5%. Esse cara, ele vai ser convencido por... Compre agora, últimas vagas. Desconto de 5%. Black Friday, urgência. Ele compra por isso aqui porque ele está postergando. Ou ele está analisando qual que ele vai pegar ou não. É o cara que, se o seu concorrente oferecer 5% a menos de valor, desconto de 5%, ele compra dele e não compra de você. Agora, você tem que pegar essa pessoa para você não ficar fora do mercado, porque essas aqui são as vendas imediatas. Mas você também tem que dar um passo para trás e pegar as outras pessoas, que fazem parte do 95% que não está pronto para comprar. E aí, você usa, por exemplo, um desafio, um lançamento. Um lançamento faz isso. Um lançamento pega uma pessoa crua e conscientiza ela de um problema, produto, solução e vende para ela no final. Então, são as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Ao mesmo tempo em que você vende com tráfego direto página de vendas, você vende também através do processo de conscientização. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, tem que fazer os dois. São dois níveis de consciência diferentes aí que eu vou atacar. Aí, como é mais fácil fazer só os anúncios, aí eu vou começar com isso. Eu até gravei semana passada, daqui a pouco vai começar a aparecer para vocês aí, pessoal. Mas eu vou testar só com uma feature mesmo, que é o Turbo ali, para ver o que acontece. E aí, se funcionar, eu vou começar a replicar para mais funções ali. Para daí, realmente mostrar para as pessoas as coisas que o Beturro pode fazer. Porque como tu viu, né? A maioria das pessoas não sabem direito, o pessoal acaba deixando grana na mesa ali. Então, olha como exemplo, né? Você pega e faz um anúncio lá assim, a função Turbo do Beturbe consegue aumentar em 40% as tuas vendas. Isso aqui é para o cara que já conhece o Beturbe, já sabe de VSL, já de repente já vende. Então, o cara é consciente, o cara está pronto para comprar. Agora, se você cria um outro anúncio, por exemplo, você quer aumentar em 40% as suas vendas na internet, você nem falou do que é do Beturbe, você não falou que é com VSL, você não falou que é com a função Turbo. Então, você pega essa pessoa, você manda para ela para um evento, por exemplo, um webinário, um desafio, alguma coisa, e nesse evento você mostra para ela que VSL é uma boa opção, que vídeos são uma boa opção. Você mostra para ela que vídeos podem vender mais, que existem funcionalidades com vídeo que ela nem sabia que existia, e que existe uma ferramenta que é chamada VTurbe que faz tudo isso, e que existe uma ferramenta do VTurbe que aumenta a conversão. Então, pô, você fez a pessoa chegar na conclusão de que ela precisa do VTurbe com a ferramenta Turbo. Sim. Então, é um processo de conscientização, né? Sim. A gente fez agora, recente... Agora, isso atualmente está rolando, na gravação, não sei quando que vai sair, mas a gente fez um funil desafio, eu fiz no formato de três dias. O funil desafio foi criado para ser cinco, né? Então, mas eu fiz no formato... Eu testei com um dia, eu testei com três agora. No próximo, eu vou testar com cinco. Mas a gente captou cerca de 450 leads, 452 exatamente leads, e a gente vendeu para mais de 50% dessas pessoas. Então, mais de 200 pessoas entraram lá no produto que eu vendi, a mais de 2.500 reais, porque elas passaram por esse desafio. Então, pessoas que muitas vezes eram leigas, não sabiam que ela tinha um problema, eu apresentei o problema, apresentei que existe a solução, apresentei que existe o produto. E o cara entrou, porque... Se ele não tivesse passado por esse processo, dificilmente ele compraria no anúncio do compra agora. Nem fodendo. Não, nem compraria. Então, ele teve que entender. Tive que fazer ele entender. Sim, sem dúvida. Isso daí, cara, é a fórmula básica de qualquer tipo de mensagem de vendas, isso é o que tu acabou de falar. E é muito doido, porque serve para tudo. Serve para webinários, VSLs, lançamento. É sempre a mesma coisa, né? Eventualmente, vem algum guru e troca alguma coisa. Tipo esse negócio do Jim Edwards, tu falou, cara, é a mesma coisa, tá? Que a fórmula do webinário é perfeito lá. Se tu analisar as funções de cada coisa, o começo sempre vai ser pegar atenção, depois vai sempre converter essa atenção em interesse, depois fazer a pessoa ter desejo pelo teu método e, eventualmente, fazer a pessoa entrar em ação. Que é aquele A da lá, tá ligado? Atenção, interesse, desejo e ação. No final, os primeiros princípios, eles vêm disso daí. Interessante. A gente estava batendo um papo, né? Que os princípios, os mais básicos, os imutáveis, é o que é usado para tudo, né? É. Se você for ver o que a VSL faz, faz isso. O que uma carta de vendas faz, faz isso. Sim. O que um desafio faz, faz isso também. O lançamento também. É, exatamente. É tudo isso. Sim. Cara, bom, a gente se desvirtuou um pouquinho aí, mas é bom para a gente, enfim, falar sobre essas coisas. E aí, cara, beleza. Daí tu começou a fazer, voltando lá para a tua história lá, tu começou a fazer conteúdo nessas três mídias, né? E daí tu começou a posicionar bem ali e aí começou a se ganhar uma grana. É, daí como eu comecei a ficar em primeiro lugar dessas palavras, eu tinha um produto que eu tinha criado e comecei a faturar. Comecei a fazer dinheiro. Faz dinheiro, faz dinheiro, faz dinheiro. Comecei a posicionar lá no YouTube, comecei a posicionar no Instagram. No Instagram não, não tem como. No blog tem. Blog e YouTube são as duas melhores coisas para você fazer isso. Duas redes. E eu comecei a investir em tráfego pago também, porque eu peguei o público ali e tal, comecei a vender, vender, vender. E eu lembro que nesse ano do momento... Mas já ficasse avançado então, já começasse a faturar, sei lá, 20, 30k a mês ali. É, eu comecei no orgânico, eu lembro que eu comecei a fazer dois, daí no próximo mês eu fiz 6 mil. Aí eu comecei já a investir em tráfego pago, daí eu passei tipo de 6 para 20, 30 mil por mês. E eu lembro que num ano eu fiz 450 mil. Caralho. Pela internet. Em um ano robótico educacional. Aí tu... Tipo, era um produto de 197 reais. Cacete. Aí tu acreditou então que funciona a parada? Aí eu acreditei que funcionava, só que daí o que aconteceu? A gente passou pelo processo da... Comecei, fiz essa parada, passou pelo processo da... Explodi de vender na... Também. Depois você vai ter que cortar essas palavras da... Porque dá ruim no algoritmo. Ah, é? Bota um pi... Vocês nunca vão saber o que ele falou então, pessoal. Olha lá, na crise que aconteceu do ano de 2020, 2021... Pronto aí. Então pronto, aí vocês sabem o que que é. Aí passou essa crise, só que daí começou a acontecer uma parada. Tipo... Tudo o dinheiro que eu tava colocando em tráfego, tava vendendo, mas não tava mais dando ROI pelo tráfego. Tipo, só tava me dando ROI o orgânico. Aí eu falei, cara, não é possível. De novo, pela terceira vez, quarta vez, sei lá, vai começar a dar ruim agora, depois de ter faturado meio milhão de reais ali. E daí eu fui descobrir alternativas, né? Porque, pô, eu tava colocando 30 mil em tráfego, voltava a 36 mil. Aí, peraí, o 6 mil que tá vindo aqui é o do meu orgânico. Tipo, não é o do tráfego, sabe? Sim. E daí eu falei, cara, tem uma coisa estranha aqui, deixa eu ver. Daí tipo, o CPM tinha subido, o custo por anúncio, o custo por clique, tudo subido. Eu lembro de ter pago 15 centavos no lead. Aí eu lembro que nas últimas vezes eu tava pagando 3 reais, 4 reais. Eu já cheguei a pagar 15 centavos no lead. Aí eu fui pesquisar o porquê que tava acontecendo isso, né? E eu descobri que os gringos, em 2006, os caras já tinham passado por esse processo, com uma coisinha chamada de Google Slap, que eles ficam conhecidos como estalo do Google. Eles fazem estalo do Thanos do Google. Sim, é. Que foi um processo que o Russell, que daí que eu conheci o Russell, tinha passado lá em 2006, 2007, que ele anunciava no Google e de um dia pro outro, o Google fez esse Google Slap, mudou as políticas e o custo de anúncio dele subiu 10 vezes. Então ele vendia uma parada tipo de arma de batata, ele colocava... Eu não vou lembrar o número agora exatamente, mas tipo, ele colocava um dinheiro lá e voltava tanto, só que daí subiu 10 vezes o custo por anúncio, já não valia mais a pena ele vender as armas de batata dele. Sim. Aí ele teve que bolar uma estratégia pra conseguir continuar vendendo. Que daí que ele trouxe o mundo dos funis de vendas pra internet. Daí tipo, ele trouxe as estratégias, bolou, montou e colocou pra rodar. De vender mais vezes pra mesma pessoa. E eu vi que os caras tinham feito isso, falei, cara, acho que se eu testar esse negócio aí dê bom. Aí eu comecei a vender não apenas o curso de robótica, mas comecei a vender os kits, eu abri um e-commerce, o cara comprava o curso, eu vendi o kit. E tipo, é falado, né? Mas o kit era super faturado. Por quê? Porque o cara comprava e na página lá de Upsell já tinha um curso, tipo, que se o cara fosse comprar os componentes separados, ele gastava 90 reais. Ele comprava o kit completo, lógico, com a experiência, com a caixinha, com as coisas que eu mandava pra ele, adesivo e tal, por 280, 300 reais. Então, tipo, dentro do funil fazia muito sentido estar aqueles produtos, né? Sim. E eu comecei a voltar a vender de novo, começar a ter lucro de novo, porque eu tinha parado de ter lucro com o tráfego pago. E aí que eu descobri o mundo dos funis. E aí que eu criei o canal. O meu canal atual foi o seguinte, se você voltar nos primeiros vídeos, eu testava uma estratégia no Lobo da Robótica e eu gravava o vídeo pro meu canal principal. Cara, vou gravar esses vídeos sem pretensão nenhuma, vou gravar aqui, um dia vai fazer sentido isso, eu vou posicionar isso aqui, talvez um dia faça sentido. Qual que foi esse mindset aí, cara? Pra tu tomar essa decisão em primeiro lugar? Essa decisão aí, eu acho que foi uma das decisões mais importantes que tu tomou, tá? Porque, tipo, uma coisa que tu vai ser um especialista, aliás, tu é especialista, tu tenta só valorizar, a mídia valoriza com o tempo, então, foi uma decisão que te deu muito dinheiro, né? Tive que mudar pro mundo de funil, você disse? Começar a produzir conteúdo sobre funil, começar a aparecer. Por que que tu tomou essa decisão? Teve alguma, sei lá, algum insight que tu teve naquele momento, alguma coisa? Teve. Eu percebi que o nicho da robótica que eu trabalhava não tinha como escalar infinitamente, porque era hobby. Então, tipo, cara, pro hobby, você não tem apelo financeiro, a galera compra, mas, tipo, eu não conseguia vender um curso de 300 reais, mas eu não conseguia vender uma mentoria de 15 mil, por exemplo. Eu já fiz consultoria pra Vale, pra Petrobras, pra empresa que fazia esse serviço pra essas empresas aqui, né, de IoT, e aí eu consegui cobrar um pouco mais. Só que pro público, afinal, não tinha como. Então, eu percebi, cara, eu tenho um limite. Eu não sei quando que eu vou chegar nesse limite, mas eu tenho esse limite. Então, eu vou começar a criar esse conteúdo em paralelo sem pretensão, porque eu ganho meu dinheiro aqui, eu tô vivendo bem aqui, consigo pagar minhas contas, sobra por mês, consigo investir, consigo fazer o que eu quiser. Só que, em paralelo, eu vou começar a criar conteúdo no YouTube sobre marketing sem pretensão nenhuma, porque eu sei o tamanho desse mercado. Aí eu comecei e fazia uma estratégia, tanto é se você voltar nos meus primeiros vídeos, é uma coisa assim, tipo, testei uma estratégia que me recuperou 170 mil de boleto. Por quê? Porque eu tinha testado no outro canal, entendeu? Sim. Ah, testei não sei o quê, que aumentou 30% a minha conversão. Os meus primeiros vídeos são assim. Cara, esse é um vídeo muito bom desse daí. Acho que até hoje esse é um vídeo que tem, acho que deve ter bastante apelo, porque tu tá mostrando dados reais que foram, que custou dinheiro, né? Pra tu colher esses dados aí, tá basicamente mostrando o que funciona. Sim, eu tinha um problema e falei, cara, se eu tenho esse problema, outras pessoas têm também. E eu gravava o vídeo, eu lembro que, tipo, o vídeo não tinha nenhuma view. Zero view, eu postava, eu tinha uma view, às vezes até a minha própria visualização que contava lá. Sim. Isso aí já foi em 2019? Isso aí em 2019, 2020. Sim, em 2020. Aham. Cara, que interessante. 2020, acho que foi. Foi quando a pandemia tava estourando e começou a passar a pandemia. Sim. Porque daí as vendas começaram a cair, o boom da pandemia tinha acabado. Eu comecei a fazer essa produção dupla de conteúdo. Eu vendia bem aqui, ganhava meu dinheiro aqui, não dava pra escalar infinitamente, mas eu conseguia já fazer uma boa renda, tipo, eu atorava 30, 40 mil no mês com rod 2, 3, 4, às vezes 4 no mês. E aí eu comecei a produzir esse conteúdo em paralelo, seguindo as mesmas estratégias, posicionamento, thumbnail, título e tal. E depois de mais ou menos uns 6 meses, cara, que eu tava criando conteúdo na área do marketing, eu já tava fazendo muito mais dinheiro do que com o lobo da robótica com 2, 3 anos. E daí tipo, eu meio que fui puxado, sabe? Porque daí a galera começou a chegar, Matheus, monta funil pra mim. Cara, monto, monto. De que área? Ah, só da estética, só da área da nutrição, só não sei o quê. E aí eu montar funil, funil, funil. Comecei a cobrar porcentagem pelos projetos das pessoas. Chegava um cara lá, eu lembro, nitidamente, chegou um cara pra mim que faturava 30 mil reais por mês, mais ou menos, na área da estética. E Matheus, mas o que assim, área estética, porque ele tinha uma clínica, como é que é? Não, ele tinha uma escola de cursos de estética pra mulheres. Mas então, tu trabalhava com, aliás, esses funis iniciais que tu montou eram coisas de infoproduto? Pra infoproduto depois. Ah, tá. Então, por exemplo, era um cara que ele tinha uma escola de estética que tu falou, sei lá, ensinava as mulheres a fazer massagem no rosto, alguma coisa assim, pra deixar as outras mais bonitas. E essencialmente, então, era no nicho de ganhar dinheiro, né, que ele vendia, que ele falava, ó, vou te ensinar aqui como tu pode ganhar mais dinheiro com estética. Seria uma coisa mais ou menos assim. É, o que aconteceu? Como eu gravava esses vídeos do que eu fazia aqui e postava lá, tipo, ah, recuperação de boleto, beleza. Ah, como aumentar a conversão. Aí, esses vídeos começaram a pegar view. Então, a galera começou a assistir, começou a chegar pras pessoas. A galera pesquisou, ah, como recuperar boleto. Mateus lá. Como aumentar a conversão de vendas, não sei do que. Mateus lá. Aí, eles começaram já a me ver como autoridade. Aí, eu comecei a receber muita mensagem de gente querendo que eu montava funil pras pessoas. Monta o funil de recuperação. Monta não sei o que. Ah, então, são funis isolados, então. É, que eu pegava e fazia. Tipo, ah, eu faço pra você, mas me dá 25% das vendas que eu trouxer desse funil. Eu monto pra você, mas me dá 30% do que você tá faturando, do que eu te trouxer de vendas. Aí, eu comecei a montar funil, 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 funil. E eu fui ver, cara. Eu tava fazendo mais dinheiro aqui do que aqui. Aí, foi uma decisão, né? Tipo, é a mesma decisão de você com seus projetos anteriores, o VTURB agora ou outros projetos? Não, deixa eu focar no VTURB que é o mais importante pra mim. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, eu comecei no digital fazendo... Eu era um funcionário de um cara como tu, sabe? Ele fazia funis, que é o Alan Nicholas, não sei se tu conhece. Conhecei, pô. O Alan é gente boa, né? Meu ex-sócio. Aí, ele era... Ele tinha um... Fazia funil de meio lá, de recuperação e tal. E quem fazia a cópia dos funis era eu. Ele... Acho que ele cobrava... Cara, era cara até, tá? Acho que ele cobrava 6 mil. E daí, pra mim, ele dava 800 pila. E aí, ele botava 5,200 no bolso e, ó, se vira aí. Eu fazia a cópia lá. Ó, Alan. Tá vendo o que o cara tá falando aqui, né? O Alan, cara, o Alan é foda, mano. O bicho, eu explorava, né? O cara é foda. Foi engraçado que, esses dias atrás, ele me encontrou. Não sei de como, não sei que jeito. A gente não se conhece pessoalmente, né? Mas ele mandou mensagem pra mim falando assim, ó, tô passando o bastão dos funis pra você. Falei, pô, legal, cara, mas eu nem te conheço. Eu nem sei o que você faz, entendeu? Beleza, obrigado aí, mano. Valeu. Depois a gente bateu o papo da conversa, eu ainda entendi que a gente podia montar o funil e tal. Ele era conhecido por isso, é. Ele tinha o nome de El Funileiro, por algum motivo, que era assim, não sei por quê. Aí, ele montou uma empresa de recuperação também, depois que ele saiu lá da NEO. E daí, é, é isso aí, é. Mas hoje em dia, ele tá mais fazendo coisa de inteligência artificial. É, a parada do segundo cérebro lá, né? É, o negócio assim. Tá crescendo muito também o Second Brain lá nos Estados Unidos, o Tiago Forte é um cara bem forte. Ah, é? É engraçado, né? A pessoa chega um cara no teu direct, ó, tô passando pra você o bastão aí das VSLs, dos vídeos de vendas. É, vai ficar, tá, obrigado. Foda-se, né? Obrigado. Valeu, mano. Então, ele fez essa parada aí e nem sei onde a gente parou. Tu falou que tu começou os funis e tal, daí eu falei, ah, perguntei se eram funis isolados. Aí, tipo, sei lá, tu chegava lá pra um cara, então, e daí, aliás, um cara falava pra ti, pô, manda pra mim aqui um funil de recuperação, recuperação de e-mail. Aí, tu montava o funil, colocava um SRC ali, alguma coisa pra traquear as vendas. Um link de afiliado, nesse caso funcionava bem. Ah, o teu link de afiliado daí? É, daí, tipo, eu solicitava a filiação, ele me dava, ó, 30%, bota teu link aí na recuperação, tudo que vier daqui é teu. E era desse jeito que... Pô, que negócio bom, cara, esse ali. Quando eu chegava lá, montava, daí só queria, tipo, cara, fazia... Não trabalhava quase nada aqui, trabalhava muito aqui. Aqui tava me dando, tipo, 40 mil. Aqui tava me dando 40 mil também. Falei, cara, faz sentido essa parada. Tipo, aqui eu monto um funil de recuperação, me dá dinheiro pro resto da vida. Pois é. Pro resto da vida. E aqui eu tenho que ficar gravando e criando e criando. Então, tipo, cara, abandono assim. É, não, tá louco, mano. Essa época era muito boa, né? Os caras pagavam, mano. Os caras montavam, não, montavam muito. Faziam um funilzinho ali pros caras ali, daí os caras se matavam ali rodar tráfego. Mas ainda pingando ali de boa, né? Eu lembro que num projeto lá, cara, a gente pegou vendendo 30 mil e depois de montar uns funis lá de order bump, epcel, recuperação, tipo, passou a faturar 110 no mês, entendeu? Caralho. Aí, tipo, eu ganhava 25%. Então, porra, por que que eu vou ficar trabalhando no outro aqui? Vou fazendo isso aqui, mano. Aí eu comecei a pegar projeto, 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 projeto. Daí a pouco eu tava 10 funil rodando ao mesmo tempo em várias áreas. Aí eu comecei a enlouquecer também, porque... Cara, sobre isso aí que tu falou, tá? Qual que foi... Tu falou que tu saiu de... Me corrija se eu estiver errado, tá? Eu escutei 25 mil pra 110. É, de 30 mil pra 110, mais ou menos. Tá, beleza. Então, tu aumentou de 30 pra 110, dá 70, dá 80 mil. Teve algum outro funil, ou talvez esse, não sei que foi o... Porra, que tu... Que tu mais viu transformação, assim, que faturava X, aí tu meteu a mão, foi pra, sei lá, 10X. Foi isso daí o mais brabo de todos ou teve algum outro que foi... Hoje, o melhor funil que eu tô rodando é o desafio. É, mas eu digo, nessa tua história aí que tu... Tá, foi o funil de recuperação de carrinho abandonado, com check-out pré-populado. Então, tipo, eu pegava o projeto, o projeto era apertando o botão check-out. Aí eu falei, peraí, dá pra gente conversar. Porque qual que era a conversão? 10% das pessoas que chegavam na página de vendas iam pro check-out. E 10% das pessoas que iam pro check-out comprava. No final das contas, é 1% de conversão. Falei, cara, não pode. A gente perde 99 pessoas do que tá passando aqui. Vamos tentar, pelo menos, recuperar esses 10%. Aí eu bolei, não sei se já existia, mas na minha cabeça eu criei do zero. Alguém já fez isso antes, provavelmente, né? Mas, tipo, eu não conheci o cara, eu não sabia também. Ah, então, todos os méritos aí tu fez do zero. Tu teve a epifania também sozinho. Quem criou aí o check-out pré-populado antes disso... Mas eu lembro que eu tive essa epifania do zero. É, no momento o crédito é teu. Até descobri, né? Só que, tipo, cara, eu lembro que eu quebrei a cabeça. Tipo assim, peraí, 10% daqui, 10% aqui... Aí eu lembro que eu bati, bati e falei, cara, e se... E se eu capturar a cara que vai pra cá? Eu já não lembro de ter chegado nessa conclusão ainda, né? Igual o meu celular, tipo, caralho, se eu botar esse botão na parte de obrigado, tipo, pá... Porra, você tá ficando? Daí eu botei e coloquei lá. Aí, ao invés de você colocar botão check-out, é botão pop-up check-out. Sim. Porque daí o pop-up, lista de e-mail, automação de WhatsApp. Só que daí, uma coisa parada aconteceu. Das 10% das pessoas que vinham pra cá, a gente capturava todo mundo. Só que ao invés de converter 10% aqui, a gente passou a converter 40%. Caralho! Então, tipo, aumentou em quatro vezes a conversão do check-out. Então, tipo, daí que foi a maior sacada, sabe? Hoje em dia, tu acha que isso funciona ainda, esse negócio de pré-popular o check-out? Ah, com certeza. Ah, é? É tipo assim, se você não tem, coloca. Então, isso é uma coisa muito fácil... Tá, beleza. E o que tu faz depois com esse cara aí? Imagina que a gente tá conversando agora com um cara que ele tá vendendo, sei lá, um curso online de... de musculação, digamos, tá? Ele tem um expert ali que ele é bodybuilder e eles criaram um curso lá sobre o cara ficar bombado. Aí o funil do cara é VSL, check-out. Aí a gente tá falando pra mim que, beleza, entre o check-out e o VSL vamos colocar um pop-up ali pra gente pegar o e-mail do cara. Então, o cara só vai pro check-out se ele preencher o e-mail dele ou o nomezinho dele. Isso. Certo? Uhum. Beleza. Aí isso aí vai... Número um, vai aumentar a conversão de check-out. Claro que vai aumentar, né? Porque só vai passar pessoas mais qualificadas, né? Afinal de contas, o cara meteu o e-mail ali. Vai diminuir o número de pessoas também que vão chegar lá. Porém, são pessoas mais qualificadas. E daí, esse teste AB aqui, tá? Só de... Número um, é... Vendas direto, então, botão check-out versus número dois, botão pop-up check-out. Você já chegou a fazer esse teste aí? Já. Já. Quase, na maioria das vezes, aumenta em 400% a conversão. Caralho, mano. Assim, o mínimo. Cara, se você erra em copy, se você erra em pop-up, se você erra em copy de e-mail, se você erra em copy do WhatsApp, no mínimo, melhora uns 20%, 30%. No mínimo. Então, é muito doido, porque... Isso sem usar o e-mail pra nada. Sem fazer nenhum tipo de recuperação, né? Só de botar o pop-up ali e jogar no check-out e-mail de maneira mais... Não, 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 não. Esse pop-up, ele tem o objetivo de você pegar o contato dessa pessoa e continuar trabalhando ela. Sim, sim. Entendeu? Então, é campanha de e-mail, às vezes você manda 10 e-mails pras pessoas. Ah, tá. Então, o teste que a gente tá fazendo é sem pop-up versus com o pop-up mais o funil inteiro, a porra toda ali, o e-mail marketing e tal pra fazer a pessoa... Exato. É isso que muda. Tipo, só de você pôr o pop-up não faz diferença nenhuma. Você só vai perder tráfego, na verdade. Então, a primeira objeção que as pessoas me falam é... Ah, Matheus, se eu botar esse pop-up, menos pessoas vão preencher. Mas é óbvio que menos pessoas vão preencher, menos pessoas vão pro check-out. Só que você concorda comigo que se o cara não tem a condição ou a capacidade de preencher um pop-up com três informações, nome, e-mail, WhatsApp, quem dirá que ele vai pagar o teu produto? Se o cara não quer preencher nem essas três coisas, você acha que ir no check-out ele vai comprar? Não vai comprar. Então, você perde os desinteressados, aquelas pessoas que não fazem o melhor sentido. Por incompensação, aquelas pessoas que têm interesse e preenchem, você tem a segunda chance de converter elas, se você não converter elas no check-out. Sim. Então, o que a gente geralmente faz? Bota o check-out pro populado, o pop-upzinho, a pessoa preenche o nome, e-mail e telefone e ela vai pro check-out. Beleza. Se ela não comprar em 15 minutos, aí aciona as automações. Tipo, se o cara não comprou em 15 minutos, alguma coisa aconteceu. Aí tá na hora de perseguir ele. É, daí é WhatsApp, aí é remarketing do Facebook, dá pra fazer... Aí fudeu, acabou tua vida, mano. Já era. Fala o celular no modo avião e sai de casa. Mensagem. O Matheus vai ficar ali, torrando ali, eu tô paciente. Só que você concorda comigo que, cara, tem gente que vai pro check-out e vai dar o problema no 4G. Tipo, o cara tá na rua, ele quer comprar, mas deu erro. Ele não conseguiu naquela hora. Teve aquela pessoa que viu o teu anúncio, foi pra página, gostou. Mas a criança chamou, não sei o quê, o tio caiu, ela perdeu o sinal de internet. Alguma coisa aconteceu que você perdeu essa pessoa. A minha mãe faz muito isso. Eu chego lá na minha mãe, ela tá com o celular na mão e fala, Matheus, eu vi um vídeo esses dias atrás de uma parada assim, mas eu nunca mais encontrei. Fala, você nunca mais vai encontrar, porque se o cara não te pegou ali, já era, entendeu? Então, tem muito isso, principalmente com pessoa mais velha, né? Sim. Tipo, eles têm um pouco mais de dificuldade com internet. Só que você, capturando os dados dessa pessoa, você tem a oportunidade de continuar conversando com ela. Talvez ela tenha uma objeção, ah, não ficou claro pra mim se tem garantia, se funciona. Ah, eu sou... No caso da estética, por exemplo, a gente vende alguns produtos que só certos profissionais podem fazer. Que é só o biomédico, é só o esteticista, é só não sei o quê. Então, às vezes, a pessoa é um fisioterapeuta. Ela foi pro check-out e ficou, ah, putz, mas será que eu, como fisioterapeuta, posso comprar isso aqui? E ela fica com medo. E não compra. Então, eu capturando os dados dela, isso me dá a oportunidade, a chance de conversar com ela de novo. Sim. Mas o que que tu fala pra eles, cara? Pra eles... Porque, assim, provavelmente tu deve ter um padrãozinho aí que tu consegue replicar isso pra nichos, né? E tem algum tipo de coisa que tu indica, assim, pra um cara que tá em casa, por exemplo, ele vai lá, aí fez o... captou, pegou o e-mail da pessoa ali quando ela clicou no botão do VSL. Aí esse e-mail foi pro ActiveCampaign lá dela, sei lá, pra algum lugar. Qual que é o funil ali que ele tem que botar ali pra gerar esse resultado? Quais são os e-mails? Quantos e-mails? Em quanto tempo? Eu não sei se tem um padrão pra isso. Tem, tem... Assim, ó... Lógico que cada negócio tem um tipo de padrão, né? Mas eu mando depois um link do ActiveCampaign pra você colocar na descrição dessa aula aqui, pra galera copiar. Tá. Mas, geralmente, a gente faz quatro e-mails. Quatro e-mails mais uma mensagem do WhatsApp. Então, a hora que a pessoa sai, 15 minutos depois, não comprou, não preencheu, não converteu em venda, aí aciona o primeiro e-mail. O e-mail e a mensagem vão falar basicamente a mesma coisa. Viu? Eu vi que você acessou o produto tal, mas acabou não finalizando. Aconteceu algum problema? Talvez uma falha técnica. Inclusive, essa cópia eu vi do Renato Moreira, da Ticto, tá? Dele, essa cópia aí, deu crédito a ele. É, cópia de recuperação. Do inglês do Jerry lá, é. Ele rodava essa oferta. Do inglês do Jerry, é. Deve ter aprendido aí. Aí ele fala assim, ó, talvez aconteceu uma falha técnica. Tipo, pra você, cara, joga uma culpa na falha técnica e boa, entendeu? Talvez foi o cara que saiu, mas joga a culpa na falha técnica e tá tranquilo. Aí o WhatsApp fala isso, o e-mail fala isso. Daí você fala assim, ó, de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você finalizar sua compra. Aí o link do checkout. Só aí você já vai conseguir, tipo, sei lá, uma a cada dez pessoas vai comprar de novo. Porque ela olha lá, beleza, tá aqui o link, vai, compra. Você pode rastrear. Eu rastreio com o TM. SCK, SRC e o TM. Então eu não vou lembrar o número de cabeça, quanto que o primeiro e-mail converte. Mas, cara, converte bem. O primeiro e-mail é o que mais converte dentre os quatro. Sim. Aí você manda 15 minutos, um, é, 45 minutos, tipo, passa 15, depois mais 45 minutos você manda outro, passa mais duas horas você manda outro, passa mais um dia você manda outro. O último e-mail é o e-mail do WhatsApp. Então você fala assim, ó, eu tentei de tudo, eu falei com você, mas por algum motivo você não comprou. Se você tiver com dúvida, tá aqui o meu WhatsApp. E um botão pra pessoa conversar com você no WhatsApp. Então às vezes a pessoa tá com uma dúvida específica, ela aperta no botão, você vai, resolve a dúvida dela e compra. A pessoa vai e compra. Então é quatro e-mails simples mais uma mensagem do WhatsApp. Isso aqui. Esses dois, o e-mail e a mensagem do WhatsApp é disparado com o mesmo tema no mesmo tempo. Depois outros três e-mails. Isso aqui. Cara, muito interessante. Padrão, né? Padrão. Você pode variar isso aqui pra melhorar com toda certeza. Isso aqui. E, bom, legal, cara, top. É uma coisa que eu acho que as pessoas não fazem muito isso. Geralmente o cara manda direto pra, 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 pra página de, do, direto pro checkout mesmo. Né? E daí, e o que mais, cara, que tem assim, que tu viu nesse período que tu... Aliás, nessa tua oferta aí que tu subiu pra... De 30, sei lá, 30, 20k pra 110k. E tu colocou esse negócio do checkout? Checkout. Aí, outra automação muito importante é a recuperação de eventos, que é tipo cartão recusado, Pix aguardando pagamento, boleto aguardando pagamento, dados do cartão incorreto. Tudo isso, a Hotmart, a Tiktok, a Monit, elas vão te dar essas informações. Então, às vezes, o cara tentou pagar, mas ele pôs o código de segurança do cartão incorreto. Não conseguiu. É tipo, cara, é só você falar, ó, você preencheu o código errado, vai lá e tenta de novo. Então, é uma automação de e-mail mais WhatsApp que dispara uma mensagem pra pessoa. Ajuda também na conversão. Cartão recusado, dados incorretos, bandeira do... Quando a bandeira... Bandeira do cartão não deixa o cartão passar. Tipo, eu não lembro o nome desse evento específico, mas, tipo, cartão recusado é quando você não tem saldo. Sim. E daí, quando a bandeira não deixa passar porque, pô, acha que é fraude ou coisa do tipo. Aí, só se você tentar em outra ferramenta. Tipo, não deu na Hotmart, tenta na Chiquito. Não deu na Chiquito, tenta na QE-Fi. Não deu na QE-Fi, tenta no Asus. Daí, provavelmente passa. Mercado pago, sei lá. Sim. Pix, que é muito importante. Hoje em dia, o Pix já tem uma conversão boa em vista do boleto, mas, mesmo assim, tem um monte de gente que gera Pix e não paga. Tipo, você gera uma automaçãozinha lá só pra mandar... A gente costuma mandar chave direto, né? Pra não precisar pagar na plataforma. Então, depende da tua escala muito, né? Então, você manda a Hotmart e o cara não pagou pela Hotmart, porque talvez ele não sabia escanear o QR Code. Aí, você manda a chave direto. Tá aqui, ó. A chave é essa. Copia e cola e paga no teu banco. Mas, Matheus, isso daí são coisas que as pessoas, elas não pediam pra te aplicar, né? Era uma coisa que tu sabia que tinha que aplicar. Alguém chegava pra ti... Ah, tá. É, tipo assim, o cara assim, ah, eu vi que você tá vendendo bem. Eu quero vender bem igual você também. Me ensina como é que faz ou monta aqui pra mim. Fala, não, eu monto pra você. É 25% de tudo que eu te trazei, entendeu? Cara, isso é um ótimo negócio, né? Aí, lá, botava a recuperação de automação. Tinha pronto no Active Campaign, copiava o link pras contas, assim. É, pois é. Tinha automação de WhatsApp, copiava os links também. Tinha automação de recuperação de eventos, botava o link lá também. Pronto, já vinha, né? E daí, outra coisa que a gente montou também foi o Order Bump e Upsell. Que daí, aumenta as vendas também. Tipo, ah, botava um Order Bumpzinho lá. E tu já viu que o Order Bump... Aliás, não sei se tu tem informação sobre isso, mas sobre o Order Bump, ele diminui a conversão do Upsell e, eventualmente, ser superior tu rodar só Upsell e não com Order Bump. Tu tens alguma informação sobre isso? Na minha concepção, é melhor Order Bump do que Upsell, dependendo do que isso for rodar. Porque o Order Bump, se você tiver uma copia boa, se você conseguir encaixar bem o produto ali, tem métricas, tem metodologia de você fazer isso, né? Você consegue converter mais ou menos uns 40% das pessoas. Caramba! Então, tipo, a cada 10 pessoas, 4 vão comprar o Bump. Enquanto que um Upsell bem estruturado de 7% a 10% das pessoas vão comprar. Então, tem que ver a questão de valor de produto. Ah, quanto que é o Upsell? Ah, 10 mil. Talvez valha a pena você rodar o Upsell. Quanto que é teu Bump? 30 reais? Cara, bota o de 10 mil do que botar o de 30. Sem dúvida, é. Agora, eu rodei um lançamento agora que o produto era 2,500 e tinha dois Bumps de mil reais cada um. Caralho! E a gente vendeu 40% das vezes. A cada 10 pessoas, 4 comprou. Então, vale muito mais a pena eu rodar Bump do que botar o Upsell. Tanto é que eu nem coloquei o Upsell nesse caso. Sacou? E como que tu faz pra criar essa oferta do Order Bump aí? Na minha cabeça, seria similar a oferta do Upsell. Pelo menos o que eu... O que eu acho que faz sentido assim. Porque, né? Tipo, tem que ser uma oferta que é congruente aí com a oferta inicial e tal. Não, na verdade, tem bastante diferença entre um e outro. Eu vou te dar um exemplo aqui que vai abrir tua cabeça. Manda aí. O Bump, ele fica antes do pagamento. Então, o Bump, ele é paralelo aquela gôndola de supermercado que você vai. Então, imagina que você vai no mercado, você pega água, você pega arroz, você pega carne, você pega feijão, joga tudo no carrinho. Você sabe que vai dar 300 reais no mínimo teu carrinho lá. Então, você passa lá no supermercado e a hora que você está passando no caixa, você olha as gôndolas e fala, cara, não trai, gente, o chocolatinho não vai fazer nem diferença na minha compra. Então, você pega o chocolate e joga no carrinho e não vai nem mudar em nada. Pra que eu vou pagar mil reais e mil reais e dois? Não muda nada. Então, isso é o Bump, antes do pagamento. Então, são produtos complementares de fácil aceitação e de fácil compreensão. O que eu gosto de usar como Bump? Se eu estou vendendo um produto, eu gosto de, se for assinatura, né? Eu gosto de vender mais um ano de acesso, mais dois anos de acesso. Então, pô, você está comprando o Veterb, o pacote de um ano. Com o Order Bump, eu vou te vender pela metade do preço mais dois anos. Por exemplo, né? Um exemplo. Então, isso é um Order Bump muito fácil. Um outro muito fácil também é pra galera que vende vitalício o produto. Você vende o teu produto vitalício, se for curso, você muda esse produto pra anual e você vende o Bump como vitalício. Então, quem quiser compra o anual, quem quiser o vitalício compra o Bump. 40% de conversão. Geralmente, metade do produto. Então, o produto é 300 reais, 150 é o Bump de vitalício. Porque, tipo assim, o cara pensa assim, cara, eu estou comprando um ano por 300. O vitalício é 150? Por que eu não vou levar? Não faz nem sentido. Sim. Então, tem que ser uma coisa que a pessoa olha e fala, ah, põe aí. Então, esse é o Bump. Agora, o Upsell não. O Upsell, ele é um produto que ele resolve as dores que o seu produto gera. Então, não tem como eu te vender algo no Order Bump, por exemplo, antes de você comprar, que vai resolver as suas dores depois que você comprar o meu produto. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Entendi, entendi. Quando você comprou uma bicicleta. Hoje você não tem bicicleta, teu problema é ela. Ah, eu quero comprar uma bike. Você comprou a bicicleta, você concorda que agora você precisa de capacete, você precisa de sapatilha, você precisa de roupa, você precisa de garrafinha? São problemas que são gerados depois da compra. Antes de comprar a outra bicicleta, você não tinha esses problemas. Então, isso é o Upsell. Sacou? Sim. Vem depois do pagamento, Order Bump, antes do pagamento. Cara, não, eu entendi perfeitamente o que tu falou. Eu consigo... Assim, é... Quando eu vou criar o Upsell, eu uso uma coisa similar também ao que você está falando. Só que Order Bump eu não tenho muita experiência, não. Mas essa parada da assinatura aí que tu falou funcionaria no Upsell também, se tu botasse lá. Ah, dá pra pôr, cara. Só que aí você tem que ver, tipo, ah, você vai converter 40 no checkout ou vai converter 10 no... É, tem que ver o que é melhor. A minha objeção com Order Bump é mais que, sei lá, só que eu não tenho experiência pra falar também. Eu não sou o cara do Order Bump, não. Eu sou o cara mais do Upsell mesmo. Porque... É, as poucas vezes que eu testei eu sentia que tu ia vender alguma coisa e tu não tem poder de conversão pra vender, sabe? E daí... Porém, no Upsell tu tem mais poder de... Tu fala mais, né? Porque tu consegue ter mais tempo ali pra falar. Order Bump pessoal, geralmente um textozinho ali que tu, ó, compra isso aqui, pau. Aí não tem poder de convencimento. No Upsell tu consegue fazer um vídeo ali, sei lá, de botar 10 minutos ali de cópia ali pra fazer o cara comprar. Aí eventualmente tu consegue fazer ele comprar tickets mais caros também que daí no final pode compensar, né? Se tu tiver a... A matemática correta ali. Esse é um erro muito comum que as pessoas têm também no Brasil, cara. Que o cara faz o Upsell e ele se preocupa só com a conversão do Upsell. Só que a conversão no fim não importa muito, né? Porque o que importa é o ticket que a pessoa vai comprar. Aí, sei lá, se o cara faz um Upsell e converte a... A 100%, mas o ticket é R$1, depois de 100 vendas tem R$100. Mas se o ticket... Se tu converte a 1% só e o ticket é R$1 milhão, aí depois de 100 vendas tu vai ter R$1 milhão no teu Upsell. Apesar de ter vendido um só. É, pois é. E tem menos suporte também e tal. Aí eu sempre prefiro... O padrão que eu rodo, né? Pra tráfego frio, pra info também é tipo, ah, o produto X, aí o Upsell ali mais ou menos R$3, ou 2.5X. Então, se o produto custa, sei lá, R$100, o Upsell vai ser R$150, R$300. E daí, é... Funciona, assim, mais ou menos ali. Ok. Dá pra dar uma escaladinha legal. Mas o Order Bump eu não tenho experiência não. Deveria testar mais. E eu nem recomendo pros clientes do B2B isso aí, cara. Porque... O Bump. É. É porque, igual eu falei, cara, o Order Bump, ele é uma coisa que, assim, você não tem que pensar pra comprar ele. Ele é o chocolate que você joga no teu carrinho. É o trident que você joga na tua cestinha da farmácia. Você compra o curso aí, tipo, por exemplo, tem um colega nosso, não sei se você conhece, um colega meu, que é o Matuta. Matheus Matuta. Já ouvi falar, cara. Ele tem uma oferta lá, aí... Não sei, tem que conversar com ele especificamente sobre isso, mas ele falou pra mim que ele tava vendendo uma oferta de suporte 24 horas pelo WhatsApp. Como é que ele dava suporte 24 horas pelo WhatsApp? Tinha uma pessoa no Brasil e ele contratou um cara no Japão. Tipo, um atendimento de dia, outro de noite. Aí ele botava no Bump, era um valor ínfimo, tipo R$27 por mês. Ele tinha, sei lá, contra os mil assinantes, entendeu? Então o cara compra o curso, aí você bota lá, suporte 24 horas pelo WhatsApp. Marca ali e beleza. R$27, cara. Quem que vai... Porque assim, você paga sem nem ver, entendeu? Cara, que top isso, mano. Suporte 24 horas no WhatsApp dá um alto valor percebido e relativamente barato ali, né? Gostei disso daí, interessante. Isso aí... Aí, acesso vitalício. O cara tá comprando o curso de um ano, R$1.000, R$300, R$197. Mais o acesso vitalício, R$50, cara, botar R$50 é R$50 a mais na tua oferta que você ganha. Tu tem... Forks pra ofertas de order bump de maneira um pouco mais específica, assim, do que esse negócio de chocolate. Por exemplo, eu entendi que, ah, beleza, tem que ser uma coisa que é como se fosse um chocolate quando tá saindo do supermercado. Então, o que eu entendi sobre isso? Entendi que tem que ser uma coisa relativamente barata que não vai fazer tanta diferença na compra principal e que é uma coisa que seria uma coisa legal para você ter, tá? Tipo, ah, uma coisa nice to have. Aí, já no upsell, tá? Quando eu ensino sobre upsell, o que eu falo para as pessoas é que existem três tipos de ofertas que elas devem mirar no upsell. Aliás, eu digo primeiro, né, que a maneira de fazer upsell é o que tu disse, que o teu upsell vai resolver os problemas que a pessoa vai ter depois. Beleza. e daí, a fórmula para tu criar upsell é tu pensar qual que é a próxima consequência lógica disso. Então, a pessoa comprou uma coisa X, o que vai acontecer depois? Só que casos específicos disso, dessa fórmula geral, né, alguns casos específicos seriam, número um, tu vender mais do mesmo, então, o cara comprou um suplemento, comprou uma água, tu vende mais três águas. Comprou três águas, tu vende mais seis. Esse é o seu caso. em todo produto físico consumível é meio que o padrão, assim, cara, cosmético, tem aquela oferta de filtro de água, que é o Terapur, não sei se tu conhece, mas é uma oferta de filtro de água que é, tipo, super famosa lá nos Estados Unidos, eles também fazem isso, e daí, enfim, tudo que é consumível eles vendem mais do mesmo ali, é o padrão número um de upsell, tipo número um de upsell, porém, os outros seriam o que daí? O outro é resultado mais rápido, então o cara comprou, sei lá, comprou uma cápsula de, aliás, o cara comprou um curso que ensina a fazer funil de vendas, daí o teu upsell pode ser um programa de aceleração onde ele vai ter resultado mais rápido com o funil de vendas, daí seria o upsell número dois aí, resultado mais rápido, e o último tipo de upsell é o feito pra você, então o cara comprou o teu curso sobre como fazer funil, o teu upsell é tu fazer o funil pro cara, e daí geralmente o que eu indico pra pessoa é isso daí, sabe? Eu falo, cara, coloca um desses, desses tipos de ofertas aí, feito pra você, mais do mesmo, se for produto físico, ou então o resultado mais rápido, que a chance de tu errar ela é baixa, e daí põe um desses aí, daí eu tenho uma formulazinha de cópia lá tal, que eu chamo de método off, que é a oferta, fórmula e formato, que daí eu falo pro cara como é que ele tem que seguir, e daí isso aí, tende a funcionar bem assim, sabe? E daí eu vejo que o order bump pra mim seria tipo isso, só que com menos cópia, porque tu não consegue tipo botar muita cópia ali, sabe? É por isso que eu acabo não indicando, mas como eu falei, eu não tenho muita experiência. Aí minha pergunta é, na mesma maneira como eu tenho essas ofertas aí pra colocar no upsell, mais do mesmo, resultado mais rápido, etc, será que tem alguma coisa assim de tipo padrõezinhos ali que as pessoas poderiam usar pro order bump delas, pra alguém que queira fazer testes aí com order bump em casa, pra sei lá, o cara aumentar o ticket mais do funil dele aí? É, assim, o teu framework eu acho que ele tá certo, ele funciona, mas talvez de repente algumas coisas poderiam ser testadas no order bump, não sei se você já chegou a fazer esse teste. Então, não testei. Então, tipo, se você colocou isso aqui como upsell, você colocar a mesma coisa como bump, não é fazendo o jabaque mais a ticket, tem uma função que você coloca um bump, se a pessoa não comprar, você consegue jogar a mesma oferta depois como upsell. Dá pra fazer isso lá? Tipo, é um teste que dá pra ser feito, eu nunca fiz assim, porque assim, o meu pensamento é, são coisas diferentes. Sim. Entendeu? Tipo, é o cara que compra coisa fácil, rápida, sem nada, depois o problema lógico que vem depois. Mas tem alguma lógica pra tu definir essa oferta inicial do order bump ali? O order bump eu sempre uso esse mesmo padrão, cara, né? Suporte, acesso vitalício, acesso de mais um ano, acesso de mais dois anos, um curso complementar, às vezes, por exemplo, na estética a gente tem um curso de, ah, tem um PIN, que é um tipo de curso, aí tem um curso que é complementar, que é intradermoterapia. Então, a hora que você vende um, vende o outro também, porque o cara vai precisar dos dois, entendeu? Aí o upsell, eu tendo a passar mais por isso que você falou. Eu vou fazer, tipo, uma aplicação pra uma mentoria, ao invés de ser um botão de compra, uma aplicação, ou uma reserva, por exemplo, pra você fazer parte da minha mentoria, reserva mil reais aqui abaixo, a pessoa paga, depois eu entro em contato com a equipe comercial. Eu costumo, na verdade, eu costumo falar que essa parada da mentoria nem é um upsell, porque ela é o próximo degrau da escada de valor, não sei se você conhece, se você entende. Escada de valor? É. Eu tô familiar com conceito, sim. Então, tipo, você vende um produto agora, você vende um curso. A mentoria, ela é um degrau acima. Então, eu preciso trabalhar essa pessoa pra levar ela pra lá. Então, eu acho que como upsell não fica legal. Ô, Matheus, a gente já volta pra esse assunto, cara, só pro pessoal se situar aí. Explica pra eles um pouco sobre o que é essa parada da escada de valor que eu acho que, tipo, eu sei, só que eu acho que o pessoal que tá em casa, talvez eles não saibam 100%, sabe? Tá. Deixa eu dar um exemplo, eu dei essa semana no meu evento, mas eu vou dar novamente aqui. Quando eu era criança, eu ganhei um CD do Rosa de Saron do meu pai. CD do quê? Do Rosa de Saron, uma banda de rock cristão lá. E eu amava escutar o Rosa de Saron, cara, escutava, 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 ganhei um CD dele, eu lembro de ter escutado num computador, era um computador branco que eu tinha no meu quarto, que era o mesmo que eu comecei a pesquisar sobre ganhar dinheiro depois, botava lá, ficava rodando o dia inteiro aquele CD numas caixinhas branquinhas que a gente tinha assim, ficava em volta. Ficava tocando, tocando, tocando o Rosa de Saron, beleza. Eu lembro que um tempo depois, pela Som Livre, eles lançaram o DVD Rosa de Saron. Então, era o CD, as mesmas músicas, só que no formato de vídeo. Aí eu fui e enchi o saco do meu pai pra ele me dar um DVD, porque eu não trabalhava, era criança, né? Me dar um DVD. E depois de muitos meses, ele encontrou num camelô lá, que tinha um xingeling lá, encontrou o DVD de Rosa de Saron, comprou e me trouxe. E eu passava o dia inteiro vendo o DVD, só que eram as mesmas músicas. Sim. Eu escutava, agora eu vejo. E daí, tipo, há uns quatro anos atrás, mais ou menos, eu fui no show de encerramento do vocalista do Guilherme de Saron, da banda do Rosa de Saron. Fui lá em Curitiba, assisti lá o show de encerramento, e foi um show. Tipo assim, eu tava lá presente, vendo, ouvindo e sentindo. Só que adivinha, a música era a mesma. Então, as músicas eram sempre as mesmas. O CD era a mesma, o DVD era a mesma, o show era o mesmo. Então, o conteúdo era a mesma coisa. O que aconteceu foi a alternância de experiências. Então, eu só escutava. Depois eu ouvia e escutava. Depois eu ouvia e escutava e sentia. E isso me fez pagar 15 reais no CD, 50 reais no DVD e 4 mil reais no ingresso do show. Só pela alternância de experiências. Então, a escada de valor é isso. Cada vez que você alterna a experiência do seu produto, você pode subir o valor dele. Eu ensino sobre funil. Tem o conteúdo gratuito no YouTube. É o primeiro degrau. Tem e-books gratuitos, mini cursos gratuitos. Aí, se o cara quer comprar alguma coisa de mim, ele pode ir pra um evento que é 97 reais. É sobre funil. E depois, ele pode ir pro método LTV, que é um produto que eu tenho de 2 mil e 500 reais. É sobre funil. E o cara que paga 30 mil reais, 40 mil reais na mentoria, é sobre funil. Então, tipo, o que que tá acontecendo? Conteúdo gratuito. Você não tem acesso a mim. Muitas vezes, eu nem respondo o comentário do YouTube. Aí, você tem o evento. Ah, o evento você pode me ver, pode me ouvir, você pode conversar comigo, mandar toda dúvida no chat. Aí, você tem o método LTV. Pô, a gente tem um grupo. Eu, você, o grupo, dou aulas, às vezes mentorias ao vivo lá pra galera. Aí, tem a mentoria em grupo, que é o quê? Eu e mais um grupo seleto de pessoas que eu tô dando aula ao vivo pra galera lá. Tem a mentoria individual. É eu e você. É eu sobre o seu problema. O que que diferencia o conteúdo da mentoria de 30 pro cara que compra um e-book de 10 reais, 15 reais? O conteúdo é o mesmo. Posso fazer o conteúdo. Eu tenho e-books rodando assim com esse conteúdo. Só que, a experiência é diferente. Tanto é que, uma das técnicas que eu uso pra fechar a mentoria é, eu chego pra pessoa e falo, ó, o teu problema é isso aqui, ó. O teu funil tá errado aqui e pra você resolver isso, você precisa fazer isso, isso e isso. Se você quiser, você pode sair dessa call aqui agora e fazer isso sozinho ou se você quiser, eu posso fazer isso junto com você. O conteúdo eu entreguei. Se o cara quiser pegar e pesquisar por conta própria e fazer, ele faz, mas ele não vai fazer. Por quê? Porque ele quer que eu faça com ele, entendeu? Sim. Então, isso é a escada de valor. Alternância de experiências. Aí, quando você me falou que você vende o curso e depois você vende a mentoria, pra mim, isso é uma alternância de experiência. tipo, ah, então eu tô te vendendo um produto gravado e eu vou te entregar a minha mentoria, a minha metodologia junto com você, eu tô alternando a experiência, logo não é um produto legal pra tá com uma opção. Geralmente é melhor você colocar com a equipe comercial, né? Cara, muito interessante. Tu acha que a escada de valor é uma coisa essencial pras pessoas terem ou tu acha que é tipo um bônus assim? Cara, eu acho que negócios que não criarem escada de valor de agora pra frente vão sumir. Porque, é igual eu falei, aconteceu o Google Slap em 2006, nos Estados Unidos e eu comecei a passar por esse problema depois da pandemia. Muita gente tá passando agora, custo de CPM alto, bloqueio constante, aí o cara anuncia, anuncia, gasta uma fortuna, investe 100 mil, volta 120. Cara, isso aqui não é jogo. Você gastar 100 mil reais pra voltar 120? Tipo, você tá ganhando 20 mil reais, você tem que pagar imposto, tem que pagar na sua plataforma, ferramenta, não sei o quê. Cara, isso não é jogo. Então, quando você cria essa alternância de experiências, você consegue vender mais vezes pros mesmos clientes. Eu comprei do Rosa de Saron do CD, comprei o DVD, comprei o show. Então, no final das contas, eles ganharam 5 mil reais comigo. O cara que vende só o CD, ele vai sumir. Entendeu? Sim. Então, tipo, se você hoje roda um único produto e não tem escada de valor, não tem esteira, não tem funil, cara, você vai sumir. Eu vou profetizar isso aqui, você some daqui em dois anos. Tô falando sério, o cara vai sumir daqui em dois anos. Tá fodido, hein? Então, você tem que criar esse sistema de alternância, entendeu? Porque o tráfego sempre fica mais caro, não vai mais voltar. Vocês concordam comigo, né? Sem dúvida. Olha, eu discordo num ponto, tá? Eventualmente, pode ser que surja uma nova plataforma que daí o tráfego vai ser mais barato por algum período ali, mas as fontes que já estão estabelecidas não tem como, né? Daí... Cara, eu acho que não tem como desver. Por exemplo, assim, a Coca-Cola que entrou no Facebook agora, ela nunca mais vai parar de anunciar no Facebook. Sim. Então, por mais que crie outra fonte de tráfego que talvez inicialmente a gente vai, tenha pouca gente competindo, a Coca-Cola vai estar pronta pra... É, uma hora vai ter... Exatamente, é. Mas quando surge uma fonte de tráfego nova, é o momento do CPM barato ali e daí, cara, teve até uns clientes que começaram a rodar naquele Kauai, Kauai, sei lá. E porra, os caras, tipo, do nada viraram um top cliente do B-Turby assim porque, pá, uma montanha de tráfego barata, ele tinha uma conta premium lá, um negócio assim. Mas, cara, sobre a escada de valor, tá? O custo de tráfego vai ficando mais caro e é muito doido porque o que as pessoas fazem, né? Esse negócio que tu falou do cara, porra, eu gastei 100, vendi 120, isso já é o mais difícil, né? Já é a parada que é complicado. Pô, imagina, tu conseguiu adquirir clientes de maneira lucrativa. É, cara. E daí, o pessoal pega todos esses clientes aí que eles adquiriram e aí, eles olham pra cara dos clientes e falam, mano, foda-se agora, já vendi, tá tudo certo e aí, deixa os caras apodrecendo lá na lista de e-mail. Nunca mais, né? Eu digo que a galera cata um cliente, a hora que consegue o cliente, que é a melhor parte, né? É. O cara conseguir um cliente, ele cata o cliente e joga no lixo, assim. Joga no lixo, é. Esquece nunca mais. É tipo fazer um churrasco, daí ele só come a parte queimada da carne e joga o filé mignon ali, embora ali. E a maior parte da galera não entende isso, né, cara? Eles não entendem, mas é que tem aquele negócio, né? O cara não sabe aquilo que ele não sabe. É. E daí, é muito mais difícil fazer essa aquisição lucrativa em tráfego frio do que tu monetizar uma audiência que já existe. De fato, tá? A maioria das pessoas aqui no Brasil, o pessoal que é expert aí e tal, eles geralmente fazem aquilo que a gente tava falando, que é, cara, o cara produz conteúdo, gera essa audiência no orgânico e vende pra lá. E é isso aí. Ele não domina tráfego pago, porque tráfego pago é difícil. É um jogo de eficiência. Até aquele livro lá do Ormose lá, cara, o Leads de 100 milhões de dólares lá, ele fala, né, que quais são as maneiras de tu pegar leads? É postar conteúdo, falar com a pessoa que tu conhece, falar com a pessoa que tu não conhece e tráfego pago. E ele fala que, cara, tráfego pago é o mais foda de todos. E de fato é, porque, porra, tem que fazer, é uma coisa muito doida. Tu cria uma mensagem, tu mostra pra pessoa e a pessoa tem que ver aquela mensagem e pega com o prédio de cheiro e tal. Então, quando o cara não monetiza a audiência dele, ele deixa muito dinheiro na mesa mesmo, tá? E isso é uma coisa que eu tô aprendendo agora com o Vtube. Porque o Vtube, ele é 100% monetização de audiência. Ele é só um negócio focado em retenção. A aquisição dele é basicamente, como eu te falei, indicação. Não tem nada de tráfego pago rodando e tal. A gente vai começar em breve. Mas é 100% indicação, 100% monetizando essa audiência ali, monetizando essa lista. E as pessoas que estudam marketing direto sabem. O dinheiro tá no back-end, na lista, na monetização. E é uma parada, né? Se hoje, se hoje, você para de fazer a aquisição de cliente, você não faz mais. Você vai continuar ganhando a mesma quantia que você ganha. Tudo bem. Agora, pega um cara que vende através de tráfego pago pra público frio e tal. Se ele desliga o tráfego dele, no mês seguinte ele vai ganhar quanto? É. Zero. Errou. Zero, um pouquinho, quem sabe. Sim. Então, tipo, você ter esse back-end é muito mais importante do que a aquisição, na verdade, né? Sim. Cara, duas coisas, tá? Primeiro, Aliás, talvez a gente fale bastante só da primeira coisa que você já dá assunto pra mais uma hora, mas como que tu cria uma escada de valor? E tu cria uma escada de valor pra todos os teus clientes? Tipo, ah, cliente estética, escada de valor, o cliente não sei o que, escada de valor. Todos os funis que tu eventualmente trabalha, tu cria isso daí? Ou só em alguns casos específicos? Ou como é que tu vê essa situação? Uma das maiores erros, na verdade, que eu vejo que a galera que começa a fazer funil erra, comete, é de querer construir todos os degraus da escada de valor ao mesmo tempo. Então, ele não tem nada. Ou ele vende um e-book, ou ele vende um curso. E, de repente, ele quer ter tudo ao mesmo tempo. Cara, vou construir, não sei o quê, vou construir. É igual aquele memezinho do vou gravar stories, vou gravar cinco stories, vou fazer cinco posts, vou fazer cinco vídeos, não sei o quê, o cara fica doido de nada fazer tudo ao mesmo tempo. Então, não. Muitas vezes você nem precisa. Por exemplo, esses projetos que eu peguei e a gente passou de 30 para 100 mil, a gente montou uma recuperação de e-mail, um order bump e uma recuperação de eventos. É isso. Foi isso. Isso resolveu o problema. Então, é lógico que a construção da escada de valor você tem que fazer, mas eu que sou o cara de funil não tenho toda a minha escada de valor pronta ainda. Por quê? Porque dá trabalho, cara. Imagina, se você não tem nada, para você construir tudo, meu, vai um ano para você construir tudo. Então, escolhe uma coisa. Escolhe um degrau, dois, por exemplo. Se você vende um e-book, pega o mesmo conteúdo desse e-book e transforma em curso. Sacou? Tipo, tem um e-book sobre 10 dicas de emagrecimento. Beleza, pega essas 10 dicas e grava em aula. Paga um professor para dar uma aula. Contrata alguém, fecha a sociedade com alguém. Pega alguém que já está posicionado e pede para a pessoa gravar essas aulas. Então, você tira de um degrau para o outro. Cara, você já ganhou de 80%, 90% do mercado digital que não faz isso, entendeu? Então, pô, tem um e-book. Cria um curso. Tem um curso. Cria uma mentoria em grupo. Cria um programa, uma consultoria, de repente. Então, para você construir essa escada de valor, é sempre a alternância de experiência. Normalmente é e-book, conteúdo gratuito, e-books pagos, depois curso, depois mentoria em grupo, depois consultoria, depois mentoria individual e, por último, mastermind. Mastermind é registrado, né? Então, por último, grupos de master por aí que você encontra. Então, essa seria a escada padrão. Sim, mas isso daí, para tu fazer isso daí, né? Necessariamente, tu precisa ter um produto que as pessoas queiram comprar. Aliás, não queiram comprar, mas um produto que vá encantar as pessoas depois da primeira compra, porque senão o cara vai comprar um negócio, não vai curtir, né? E daí, chances são que ele não vai... Aliás, chances são não. Ele não vai comprar depois se ele não curte o teu produto inicial. Tu tens alguma dica, assim, para as pessoas que, eventualmente, vendem produtos que não são tão bons ou poderiam melhorar e elas querem migrar para ter esse negócio mais sólido aí, para poder, daí, acender a pessoa, né? Ela comprar mais coisas. Porque eu acho que tem muita gente, cara, que não é que eles não querem fazer. Eles não sabem fazer. Eles aprenderam, sei lá, com um cara... Não fala o nome, né? Aprendeu com um cara aí, com um grande aí e tal. E daí o cara, não, venda essas porras aí e tal. Daí o cara vai lá, vende esse negócio, fica zoado. E daí ele não consegue vender mais para a pessoa. Ele vive nessa loucura de procurar o ROI, roda a campanha ali e tal. Daí, eventualmente, toma bloqueio, oferta morre, a porra toda. Ele não consegue montar a escada de valor. E não é porque ele não quer, cara, que ele não sabe mesmo. O bicho, ele realmente não sabe fazer um produto bom. Aí, tu tens alguma dica para isso, assim? Para a pessoa conseguir esse passo inicial aí, para criar esse produto bom? Alguma coisa que gere o valor de fato? Cara, para uma pessoa dessa, é impensável o jogo que os americanos estão jogando. Porque os americanos, eles não têm lucro na primeira venda. Eles dependem da escada de valor para ter lucro. Então, hoje, se você fala no Brasil para alguém, cara, para de ter lucro na tua primeira oferta e deixa somente no restante do teu funil. Cara, você está doido, você está maluco, não faz sentido isso que você está falando. Então, você só consegue estruturar e criar as suas caras de valor, as suas terras de produtos, os seus funis, se você vender algo de real valor para as pessoas. E, cara, eu entrei numa pesquisa interna, esses dias atrás, para descobrir a origem do dinheiro, do valor, da riqueza mesmo. E eu fui voltando, 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 e descobri que o dinheiro já foi sal, o dinheiro já foi concha, o dinheiro já foi ouro e prata, até um ponto, eu cheguei a um ponto em que o dinheiro não existia. Não existia dinheiro. Então, para a gente fazer uma troca, ambos tinham que concordar com essa troca. Então, por exemplo, imagina que eu queria água, que eu quisesse água, e você quisesse, eu sei que o exemplo é ruim, mas um celular. A gente não tinha esse dinheiro. Ah, eu aceito. Então, para essa troca acontecer, se eu quero água, se eu estou com sede, e eu quero beber essa água, eu tenho que encontrar alguém que quer meu celular, para que eu dê meu celular para essa pessoa, e essa pessoa me dê água em troca. Então, eu precisava encontrar alguém que queria o que eu tinha, para encontrar alguém que tinha o que eu queria também, para a gente fazer essa troca acontecer. Então, você percebe que desde o início, o que está acontecendo aqui é uma troca de valor. Sim. Eu estou te entregando algo que é valoroso para você, e você está me entregando algo que é valoroso para mim. Depois, para eles melhorarem, isso aqui, pô, imagina que o cara tem milho e o cara queria uma enxada. Ele tinha que encontrar alguém que tinha uma enxada e queria trocar a enxada por milho. Então, olha que bizarro isso aqui. A troca não acontecia. Só que os dois tinham valor. Então, para acontecer, tinha que os dois terem valor, os dois quererem o valor um do outro e fazia a troca acontecer. Daí, depois passou para sal, para concha, para ouro, para prata, mas a filosofia continua a mesma. O dinheiro, ele é a representação física, material de valor. Então, eu vendo o meu celular, o meu celular tem o valor, eu vendo ele por alguém que quer, e o dinheiro é a representação desse valor. E com a representação desse valor, eu compro algo que eu quero, que também é valoroso para mim. Então, desde o início dos tempos, o dinheiro é valor. E as pessoas querem construir riqueza, as pessoas querem construir fortuna, as pessoas querem ganhar dinheiro, só que não entendem o real motivo do dinheiro existir, que é valor. valor, você só vai ficar rico, você só vai ter muito dinheiro se você aprender a gerar valor. Porque o valor vai te trazer o retorno monetário, que é a representação desse valor, do que você está gerando para o mundo. O valor é a raiz, né? O valor é a raiz, exatamente. Porque se você não gera valor, dificilmente você vai ter dinheiro em troca, ou dificilmente você vai conseguir perpetuar esse dinheiro. Então, o primeiro passo é esse. Entenda que dinheiro é valor. Se você não gera valor para o mundo, você não vai receber em troca. Você tem aquela história, né? Se você não doa, você não recebe. Se você não entrega, você não está em troca. Então, gere valor e receba o valor monetário referente ao valor que você está gerando. Quanto mais valor você gerar, mais você recebe. Então, o primeiro ponto é esse. Então, se o seu produto não gera valor para as pessoas, o que é valor? É resolver o problema da pessoa. Resolver dor, problema, anseio, ambição, desejo, tudo que a pessoa tem que queira trocar dinheiro por isso, você precisa resolver. Se a pessoa tem um produto ruim que não gera valor, dificilmente ela vai conseguir o dinheiro em troca. Porque o valor que ela está tentando gerar não é correspondente com o que ela está tentando receber. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, se você gera algo de valor, você resolve o problema da pessoa, você vende algo de valor para a pessoa, você recebe esse dinheiro e não somente isso, a pessoa fica grata a você. E ela só vai lembrar de você, a primeira vez que ela precisar de alguma coisa a mais, ela vai ir e vai tentar comprar de você novamente. Então, quantas vezes você já comprou algo ruim que você falou, eu nunca mais volto nesse lugar? Por quê? Porque você não me gerou valor o suficiente. E quantas vezes você comprou algo bom que você falou, toda vez que eu precisar de algo de novo, eu volto nesse lugar? Então, é esse o sentimento que você tem que gerar nas pessoas. Criar algo de valor para que a pessoa compre. Criar não, você pode pegar algo de valor já existente e vender isso para a pessoa para que ela, quando ela compra de você, ela não somente te dê o dinheiro monetário, o valor monetário, mas que ela também te dê a confiança. Que ela entre no teu fluxo e tenha somente você como objetivo para comprar novamente. Então, se você vende um produto ruim, primeiro passo, você compraria o que você vende? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Porque se você não compraria, não vende para as pessoas, né? Sim. Segundo passo, se você tem um produto ruim e você não quer mais ficar nessa vida, é porque você vai sumir. Porque se você vende algo ruim, a pessoa nunca mais compra de você. E você não vai conseguir passar o resto da sua vida buscando novos clientes. Vai chegar uma hora que vai acabar. Melhore o seu produto, contrate um professor, sei lá, senta e estrutura você mesmo, o teu produto, busque outro produto diferente. Então, cara, eu vejo um erro muito grande das pessoas buscarem o dinheiro somente pelo dinheiro. Que é tipo, ah, vou vender um PLR aqui, que esse PLR ensina a receita para secar 40 quilos em 30 dias. Cara, isso funciona mesmo? Tem certeza que isso funciona? Não, mas eu estou ganhando muito dinheiro. Tá, e daí? A hora que o Pablo Escobar vendia cocaína nem por isso era bom, né? E a hora que acabasse as pessoas, a hora que elas perceberem que o que você está vendendo não faz sentido. Tipo, o que você vai fazer depois? Você vai partir para outro produto? Você vai ficar sempre nessa vida de trocar produto e minerar produto cada vez e não? Por que você não pega e cria uma única coisa que é boa e que talvez não te dê tanto retorno no prazo, no curto prazo, igual você está tendo agora, mas que no longo prazo vai fazer muito sentido para você? Ou no médio prazo também já. Médio prazo, é. Tipo, às vezes, ah, estou ganhando 100 mil no mês, então eu troco por outro produto porque vai me vender 50. Cara, mas faz sentido ainda, entendeu? Porque esse outro produto de 50 você pode transformar ele em curso e já passar para 300 no mês simplesmente criando a segunda variação nesse caso de valor. É, tem duas maneiras de fazer, né? Ou tu faz um negócio que é ruim e aí tu passa o resto da tua vida tentando vender aquele negócio que é ruim e isso é difícil de fazer porque só tem tu. Ou então tu faz uma coisa que ela é muito boa colocando mais esforço no começo e aí tu passa o resto da tua vida com outras pessoas vendendo aquela coisa para ti. e tem muito mais outras pessoas do que tem tu. E aí, consequentemente, esse é o caminho que ele é mais fácil, bizarramente, tá? Então, hoje em dia, o VTube, cara, o VTube, ele se vende sozinho. Como eu falei para ti, né? É tudo indicação. A gente não tem marketing para o VTube, não tem equipe de vendas, não tem nada disso. Então, é só que para lançar foi mais difícil. A gente ficou um ano ali, tal, pensando como é que vai desenvolver as coisas da maneira correta. Daí, eventualmente, quando a gente criou, aí sim a gente começou a ter indicação porque o produto era bom. Então, isso é uma maneira que é... Eu diria que ela é mais fácil, cara, do que o... Difícil é o cara ficar vendendo produto ruim ali na ignorância ali. Isso sim é foda. Porque no médio prazo, não é nem no longo prazo, cara, é no médio prazo. Coisa de tipo, sei lá, um ano, um ano e meio ali, tu com uma coisa boa, tu já supera bastante a galera. Aliás, depende do que as pessoas estão fazendo, né? Mas eu acredito que dar mais dinheiro isso... O normal é dar mais dinheiro isso, fazer um produto bom, do que fazer um produto que é ruim ali, barra zoado. Essa é a verdadeira ganância, na minha opinião. É fazer um produto bom, porque aí sim tu mostra que tu tá... Que tu quer ganhar dinheiro porque tu vai conseguir vender pra aquelas pessoas várias e várias e várias vezes. E as pessoas perguntam, isso é ruim? Ah, vou vender mais vezes pra outras pessoas. Isso parece ruim. Mas, na verdade, a pessoa que compra fica grata. Claro. Porque você resolveu o problema dela, entendeu? Quem que nunca comprou uma parada que você gostou, curtiu e você ficou super feliz de ter comprado aquilo? E não sei se você concorda, mas o tráfego de indicação é o mais poderoso que tem, na minha opinião. Não, nisso aí... De que nível de conversão não tem comparação? A pessoa que não acredita nisso tem que tomar uma surra de água do Vertube aqui na cabeça pra... Porque, meu Deus do céu, sem dúvida alguma, cara. É a variável mais difícil de manipular, porém, é a mais poderosa tranquilamente, disparado. Pode fazer o que tu quiser. E se a tua mãe, teu pai, fala pra ti, filho, esse negócio aqui é muito bom, ó. E eles têm autoridade contigo pra isso? Tu vai acreditar no que eles estão falando tranquilamente. independente do que é, tu já corta ali todo o processo de decisão, tanto lógico quanto emocional, porque uma outra pessoa já validou pra ti. Então, sem dúvida alguma, é o melhor tipo de... de tráfego. Só que, infelizmente, é o mais difícil de tu manipular também. Porque... Porque o valor que você gera tem que ser muito alto, né? Tem que ser muito alto o valor, cara. Muito, muito alto. E tem maneiras de tu fazer pra que dê uma facilitada, mas, ainda assim, é difícil, cara. as pessoas indicarem. O VTURB, a gente tem uma... uma vantagem nisso, né? Que o nosso produto, ele tem um elemento viral no próprio produto. Porque quando alguém usa o VTURB, mostra que é o VTURB. Aparece ali o layout dele e tal. E as pessoas pensam, porra, que legal isso aqui. Pra que serve isso? Aí, as pessoas vêm, ah, tem essa mensagem aqui e tal. Onde é que eu consigo fazer o mesmo? Ah, é no VTURB. Então, o fato da pessoa usar o produto gera prova social pra que outras pessoas usem também. Dessas pessoas começam a usar. e daí outras pessoas veem essas pessoas usando e daí gera meio que esse efeito cascata, essa viralidade. E eu não sei se você tem consciência disso, mas quem usa, recomenda. Por exemplo, eu uso. Tipo, eu uso o VTURB. Tipo, não tem lá uma logo do VTURB na minha página, nada disso. Só que alguém pergunta, Matheus, o que você usa? Eu uso o VTURB, cara. E eu não ganho um real do VTURB pra fazer isso. Por quê? Porque gerou valor pra mim. Tipo, resolveu o meu problema, entendeu? Meu upsell, meu vídeo de vendas, tudo é VTURB. Então, quando alguém pergunta, cara, mesmo que não tenha um centavo a mais na minha conta, não, cara, é bom. Vai lá, pega pra você que é bom. Sim. Testa também. Então, as pessoas fazem isso quando você gera valor pras pessoas, né? É, esse é o objetivo. E quanto mais esse negócio é assim, mais ele tende a crescer, mais ele tende a ser sólido, mais dinheiro tende a ganhar. E é só tu ver, cara, quais são as empresas aí que faturam 100 milhões de reais que não tem um negócio que funciona? Pode ser que o cara tá fazendo merda, tá? Não é ético, sei lá, o cara tá com aqueles negócios lá da Monsanto, aí, com spray, vendendo essas porra aí, mas, cara, funciona. Mata os negócios ali que comem as plantas ali e, no fim, as pessoas conseguem plantar mais por causa disso. Então, no fim, o produto tem que gerar algum tipo de valor pra máquina andar. Tu não consegue ficar, tu não consegue escalar produtos de baixa qualidade porque o teu churn é muito alto, os clientes não ficam no teu negócio. Eles vão comprar de outra pessoa eventualmente porque tu não resolveu o problema deles. E aí, tu perde a maior grana do teu negócio que é o teu back-end, que é a parte onde as pessoas realmente vão te dar dinheiro ali. tudo que vem no teu back-end é limpo. Tudo que tu vem na aquisição, no front-end, geralmente tem o custo de aquisição. Que aí, pras pessoas que anunciam com tráfego pago aí, geralmente é 50% do valor. Não que tu roda com essas margens malucas aí, sei lá, gasta R$1,25, mas o padrão do vagabundo que tão vendo aí a gente aí é gastar R$1, vender R$2, entendeu? E já tá bom, já tá top. Mas, e tem gente que trabalha com ruas de 1.4, 1.5 também, que dá um cara mais fraquinho ali e tal. Mas, cara, ainda sobre esse negócio de gerar valor, tu tá ligado naquela equação do valor lá do hormônio? Sim, sim, sim. É isso, é uma coisa que eu acho muito interessante pra contar também pras pessoas. Tu queres explicar pra galera ou não? Eu não lembro exatamente de cabeça, mas você precisa encurtar o máximo possível de tempo da pessoa ter resultado. É. Tem uma formulazinha, tipo uma matemática que ele faz assim, né? É o desejo... É o desejo da pessoa em cima, né? É garantido. Às vezes o... a quantidade de certeza que tem, a quantidade de prova, aí dividido pelo esforço vezes o... ainda na divisão, né? Dividido pelo esforço vezes o tempo. Então, quanto mais... quanto mais longo for o resultado e mais trabalhoso, tipo academia, menor é o valor. Quanto mais rápido e menos esforço, tipo a lipo, maior é o valor. Por isso que a lipo custa 20 mil, a academia custa, sei lá, 100 reais. E não necessariamente o valor, ele tem a ver com a quantidade de esforço, né? Se você percebeu, tipo, a lipo. A lipo tem um valor percebido muito maior do que a academia. Apesar de que a academia você se esforça muito mais. Claro. As pessoas não querem se esforçar. Por quê? Porque a lipo dá o resultado muito mais rápido, né? É. Sem esforço e tal. As pessoas, elas querem... A solução ideal, né? De acordo com a hormose lá, era eu pegar e eu pensar... Tipo, ah, eu quero emagrecer. Pensei. E aí, tchum, tô aqui, pá, no shape aqui, perfeito aqui, só porque eu pensei, entendeu? Sem esforço nenhum, super rápido, com 100% de certeza que eu vou conseguir e com 100% do resultado que eu quero. E daí, se... Ó, pessoal, se vocês conseguirem criar uma coisa assim, isso é uma oferta de alto valor. E daí, essa oferta de alto valor, ela tende a funcionar bem. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu aprendi isso, né? Eu aprendi esse negócio de oferta, tá? Oferta de valor mesmo. Eu aprendi recentemente coisa de... Sei lá, um ano e meio pra cá, mais ou menos, ou dois anos. Então, não tava tão latente na minha cabeça, isso eu aprendi agora. E mudou a minha vida, completamente. Porque antigamente, eu trabalhava só com ofertas meio que padronzinho. Eu tinha uma marca de cosméticos lá de Atena, que aí, tipo, ah, o produto número um custa 200 reais, ela pode comprar três potes por 350, ou comprar cinco aqui por 530. Então, era meio padronzinho. Então, eu vendia um infoproduto, ah, esse infoproduto aqui custa 147, esse curso aqui, que se na pessoa ser, sei lá, afilhado, enfim, alguma coisa. Eu nunca criei ofertas, tipo, essas que a gente tá falando de, tipo, ah, vou fazer uma oferta que é irresistível pra pessoa. Aliás, tinha criado, tá, mas não com muito sucesso. Aí, agora, eu criei uma, cara, recentemente agora, que é pro VTube até, que é pro, pra um programa de aceleração de clientes. Nossa, a gente pega um cliente que ele é bom, ele fatura X, eu faço ele faturar, sei lá, dois, três X. Aí, a oferta, ela é, tipo, acompanhamento no WhatsApp, a gente manda um teste A-B pro cara por semana, enfim, um monte de coisa lá, e daí custa 6 mil reais. É a primeira vez que eu criei isso, sabe? E eu tentei, eu tentei mudar ali as variáveis da equação do valor ali, só que eu não consegui, sei lá, fazer direito e tal. Aí, que dica que tu dá, assim, pra galera criar essas ofertas irresistíveis aí de alto valor, assim? Porque o pessoal sabe o que é valor, né, agora? Só que tu executar isso daí de fato e pensar, porra, vou criar aqui e tal. Como que faz aí pra, sei lá, escolher os bônus ou saber qual entregável que tu vai fazer em primeiro lugar? Tu tens algum framework, alguma dica pra isso daí? A melhor, assim, eu aprendi sobre a questão de oferta uns 4 meses atrás também, com o Ormosi. Se você não conhece o Ormosi, vai no YouTube, procura Alex Ormosi. É um cara astetic. Ele vai estar, provavelmente de regata, de boné, com acquisition.com, no boné, e barbudo. Ele vai te ensinar a criar oferta, tá? Ele ficou multimilionário com academias, vendendo academia pra galera lá. Vai aparecer ele aí no Ormosi em algum lugar aí, mas o cara é brabo, tá, pessoal? Ele tem dois livros lá, recomendo também. É uma das minhas fontes principais hoje de conteúdo assim. Da maior parte da galera, eu acho. Então, essa fórmula que ele deu é perfeita pra mim, porque o quanto, o quanto antes você conseguir fazer a pessoa ter resultado, com a maior garantia possível, mais valor você tem percebido. Então, você quer aprender a tocar piano, por exemplo, eu tô aprendendo a tocar piano agora. Se eu pudesse aprender a tocar piano em uma semana, sem precisar treinar, cara, pra mim é perfeito, não tem como, mas... Então, quanto menor o tempo de esforço que a pessoa tem que fazer, menor o esforço, menor o tempo, com o resultado mais rápido e garantido possível, maior é o valor percebido. É lógico que seja verdade. Sim. Não vai falar como que você vai emagrecer 40 quilos em três dias, igual eu falei, que não vai rolar, porque a galera sabe que é mentira, não tem como. Até porque tu não vai conseguir provar, né? Não tem como provar. É. E uma das funções da oferta de valor é você provar com depoimento, com... Sem dúvida. Com indicação, enfim, com... É a variável número 2 lá, é a quantidade de certeza ali, barra prova. Por isso que o curso de futebol do Neymar vai custar muito mais caro do que o meu curso de futebol, porque o Neymar tem muito mais prova. Mesmo sendo o mesmo curso, mesmo entregável ali e tal, o Neymar vai vender muito mais, né? É. E muito doido é você fazer, assim, o valor percebido, ele tá na cabeça das pessoas. Tipo, não é o que você percebeu do seu produto, é o que as pessoas percebem do seu produto. No evento que eu fiz essa semana, eu... Só quem participou do evento vai entender. Mas, em determinado momento, eu falei que abriu um produto e eu fui descrevendo tudo que a pessoa ia receber nesse produto. Então, eu bolei, eu criei esse produto, gastei horas fazendo isso, pra que ele conseguisse gerar o resultado mais rápido possível, no menor tempo possível, com o menor esforço possível pra pessoa. Então, um dos exemplos é... É uma formação sobre funil. Eu ensino as pessoas a fazer funil pra outras pessoas. Então, assim como eu fiz, assim como eu faço. Essa é a ideia da formação. Só que, olha só, o cara que não tem resultado, o cara que não tem produto, o cara que não tem audiência, o que ele precisa fazer? Ele vai ter que criar audiência, criar produto e ter resultado? Não. É só ele pegar alguém que já faz isso e monta funil. Por quê? Porque alguém já fez isso por ele. Ah, então, beleza, já encurtei boa parte do esforço que ele ia fazer. Só que, como que eu poderia encurtar ainda mais? Aí me veio uma ideia na cabeça. Falei, cara, eu vou fazer o balcão dos funis. Que é, eu pego a audiência do meu YouTube, a galera me manda mensagem solicitando que eu monte funil, eu não pego mais hoje em dia, eu só tô com as minhas coproduções estabelecidas, eu tenho o meu próprio produto, não tô pegando mais. E eu repasso isso pros alunos. Boa. Então, olha só que doido, o cara, ele vai entrar, ele vai ter a fórmula do que fazer, ele vai saber que ele não precisa criar, porque é só encontrar alguém que tem pronto, e ele não vai nem precisar procurar a pessoa. Por quê? Porque eu vou trazer a pessoa pra ele. Então, tipo, existe possibilidade de encurtar mais isso? Não tem possibilidade de encurtar mais isso. Só se tu fizesse funil pro cara. Não tem como. Então, você gerar o maior valor possível pra pessoa, garantido, no menor tempo possível, é oferta percebida. E o muito doido é que eu fui ancorando essas coisas lá na apresentação e chegou em determinado momento e eu perguntei pras pessoas quanto que você acha que vale esse produto? Eu sabia o valor que eu ia cobrar. Eu perguntei pras pessoas quanto que acha que vale esse produto? As pessoas, 12 mil, 15 mil, 13 mil, 30 mil, 40 mil, 7 mil, 8 mil. Falei, cara, 8 mil, 30 mil? Tipo, por mais que as pessoas não tenham o dinheiro pra pagar, elas percebem esse valor no produto. No fim, eu acabei abrindo por 2.500. Daí você sabe o que aconteceu, né? O cara acha que era 30 pra pagar 2.500, é pchum. Benda pra cacete. Então, na minha cabeça, eu sabia o valor do meu produto, mas o que eu consegui passar pras pessoas foi tão alto que o cara achou que valeria 30. Então, o valor é percebido individualmente na cabeça de cada pessoa. O que é valoroso pra você, muitas vezes, não é pra mim. Sem dúvida. Cara, é muito poderoso isso. Fazendo um gancho nisso daí, tá? Sobre esse negócio do valor, uma coisa também que é muito interessante, duas coisas, né? É que quando a pessoa vai criar um produto e a gente tá falando, né? Que, pô, o teu produto tem que ter uma alta quantidade de valor e tal. Uma limitação que as pessoas podem ter é que elas estão num nicho e elas acham que elas têm que criar um produto naquele nicho ali. E aí, por causa do motivo x, y, z, não sei. Mas muitas vezes, né? Assumindo que a gente quer fazer isso, a gente quer criar um produto de alto valor, aí é mais interessante tu ver, cara, qual que é o nicho que eu mais consigo gerar valor? Uhum. Porque, por exemplo, tu gera muito mais valor no nicho de funis, de uma pessoa ganhar dinheiro na internet, do que com robótica. Muito mais. Eu também, cara, eu posso ter aí, tu pode me dar um nicho aqui que for, aqui eu consigo criar uma mensagem de vendas ali e escalar em tráfego frio. Eu tenho essa skill, se eu quiser essa skill, ela vai, ela para ali no, sei lá, 3, 4, 5 milhões por mês, que foi o que eu tive de resultado na minha outra empresa lá, não consegui fazer mais que isso. Aí no VTube, não, no VTube é a empresa que eu mais consigo gerar valor, porque eu entendo bastante de marketing direto, então eu consigo fazer um produto que é otimizado para isso, as pessoas usam, elas vão escalar bastante. Então, uma dica muito boa, cara, é tu escolher qual que é o nicho que tu vai trabalhar, porque o nicho que tu tem que trabalhar é o nicho que tu mais consegue gerar valor, porque é o nicho que tu vai criar as melhores ofertas, é o nicho que tu mais vai escalar. Então, muitas vezes as pessoas estão trabalhando nichos errados, então talvez, cara, esteja trabalhando num nicho errado. Eu lá no nicho de cosméticos, de rejuvenescimento, cara, eu jamais ia conseguir fazer um produto ultra top lá. Aliás, até conseguiria, mas não vou conseguir competir com a autoridade de um, sei lá, um dermatologista que está há 10 anos aí no mercado e já sabe fazer vários cremes e tal. E eu também não conseguiria, eu não tenho nem, sei lá, paixão para executar esse negócio em primeiro lugar. Então, esse é um, acho que é um princípio muito importante, cara, escolher um nicho onde tu consegue muito gerar valor para a pessoa. E a segunda coisa, cara, a segunda dica que eu queria dar é sobre o que tu falou agora, sobre o valor percebido estar nos olhos da pessoa, porque não só tu tem que estar no nicho correto, que é o nicho que tu mais gera valor, como também dentro desse nicho tem certos públicos ali que vão fazer com que tu tenha muito, que tu consiga gerar muito mais valor para eles, não por causa do teu trabalho, mas por causa da pessoa que tu está conversando. Então, por exemplo, imagina que a gente sai aqui, a gente está aqui em Floripa, né pessoal? Aqui bem no centro de Floripa, tá? Bem no meio da muvuca. Imagina que a gente sai ali e a gente acha um cara que ele está com o carro dele quebrado ali, ele fala, alguém me ajuda a empurrar o carro. A gente vai ali, empurra o carro do cara e daí o cara é um pescador, ele vai falar para a gente, pô, obrigado aí e tal, e pega e vai embora. Aí, imagina que a gente faz essa mesma ação aí, só que não é mais um pescador, na verdade agora é o Elon Musk. E a gente empurrou o carro do Elon Musk e a gente economizou ali 30 minutos dele que ele tinha que ir para uma reunião da Tesla e daí a gente economizou ali para ele, sei lá, 3 milhões de dólares. Ele vai falar, obrigado, pega aqui 100 mil dólares. Tipo, mesmo esforço, empurramos o mesmo carro no mesmo horário, quase com tudo igual. O que que mudou? mudou a pessoa, mudou o valor percebido da pessoa. Então, para o pescador, o valor de empurrar o carro é baixo. Tipo, ah, o cara empurrou, beleza. Já para o Elon Musk, mano, empurra o carro do Elon Musk para tu ver, tu vai ganhar uma grana boa. Então, não só tu tem que estar no nicho correto, como tu tem também que atender as pessoas corretas. Olha que doido isso, cara. Então, muitas vezes, muitas vezes, não é nada de tipo, qual o produto que eu vou criar? Não, qual o nicho que eu vou estar e quem que eu vou servir? Esse é o 80-20 de tudo, sabe? Se tu escolher a pessoa correta para tu servir, tu consegue gerar muito valor para ela e aí tu consegue cobrar uma porcentagem desse valor e aí tu consegue ganhar muito dinheiro. Isso aí não está atrelado ao tempo. Como eu falei, o trabalho de tu empurrar o carro é o mesmo para a pessoa A e para a pessoa B. Só que a pessoa B pode te pagar muito mais. Da mesma maneira como tu tinha lá o teu negócio de robótica que tu dedicava um tempão lá e tu gerava valor X para a pessoa e aqui no funil tu fazia três besteirinhas ali e tipo, ah, já dá um valor fodido porque tu gerava muito mais valor. Era uma atividade que tinha muito mais alavancagem. Então, cara, essa dica eu acho que é muito, muito importante para as pessoas. Saber o nicho correto para trabalhar e saber qual pessoa atender. Eu tenho uma fórmula para isso, cara. Ah, é? Qual que é? A fórmula para você encontrar qual que é a melhor coisa para você trabalhar. É uma intersecção de três coisas. Imagina três bolinhas. Então, cria três bolinhas aí, desenha três bolinhas e existe uma intersecção nessas três bolinhas. Desenha uma aqui, uma aqui, uma aqui e todas elas têm uma intersecção. A primeira bolinha é eu gosto do que eu faço? Primeira coisa. do que eu gosto. Se você não gostar, você já está fora da primeira bolinha. Segunda bolinha é eu sou bom nisso que eu faço? Segunda coisa. E terceira bolinha é isso dá dinheiro. Então, a intersecção dessas três bolinhas é o produto perfeito, a área perfeita para você atuar. Eu gosto, sou bom e dá dinheiro. Nem sempre você vai conseguir as três. Nem sempre você vai ser bom, nem sempre você vai gostar, por exemplo. Mas aí você tem que encontrar o máximo, o mais próximo que você conseguir chegar dessa fórmula é o possível. Por exemplo, hoje, eu trabalho no nicho que dá dinheiro. Eu gosto e eu sou bom. Você também. Você trabalha no nicho que dá dinheiro, você gosta. E você é bom. Obrigado. Então, tá certo, tá certo. Então, a intersecção dessas três coisas faz você chegar num estado de trabalho que é o estado da arte do trabalho. Porque, tipo, você gosta de fazer, você é bom e você ganha dinheiro com isso. Já pensou se você, tipo, fosse no trânsito agora e fazer malabarismo? Você é bom? Cara, não sou. Dá dinheiro? Não dá também. Por mais que você goste, tipo, não é uma carreira boa pra você seguir, entendeu? Sim. Cara, mas, é, eu vou te falar que esse negócio do sinal dá dinheiro, tá, mano? Tu acha que não dá grana? Eu vou entrevistar um cara aqui, cara, que o nome dele é Yuji. Tu conhece ele? Não conheço. Yuji Brito. Não. Cara, esse bicho é bravo, mano. É coisa de tu tirar dez pau no sinal, tá? No sinal? É, mano, porque tu fica ali vendendo e daí tu acha que não dá grana, mas dá grana. O pessoal fica ali fazendo arbitragem ali de paçoca. Sabe de uma coisa engraçada? Eu conheci um cara, eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu conheci um cara que ele pedia dinheiro no semáforo. Aí, um dia, eu andava de ônibus nessa época, aí um dia eu encontrei ele no ônibus, aí ele desceu do ônibus e entrou numa casa. Tipo, ele entrou numa casa, num sobrado. Aí, no outro dia que eu encontrei ele no trânsito pedindo dinheiro, eu fui perguntar, falei, cara, eu vi você entrando numa casa esses dias atrás lá, ele falou, é, eu moro lá. Falei, cara, você mora num sobrado? Falei, é, eu moro lá. Falei, porra, você mora num sobrado e pede dinheiro no trânsito? Ele falou, é, cara. Daí, a gente bateu no papo, ele falou, cara, eu ganho mais dinheiro do que em qualquer outra profissão pedindo dinheiro no semáforo. Eu tenho carro, eu tenho família, eu tenho casa, eu venho pra cá, peço dinheiro. E, tipo assim, o cara ganha 10 mil no mês pedindo dinheiro no semáforo, entendeu? É surreal, mano, é surreal. E o cara achava que o cara morava na rua, assim, porra, o cara mora num sobrado, mora numa casa, tem carro, tem família, o cara viaja, porque a profissão dele e pedia dinheiro no semáforo. Sim, e cara, e é doido como isso joga na cara das pessoas que, porra, tipo, pra tu começar basta vontade, né? Se tu não tiver ego e tiver vontade, tu consegue começar, cara. Quando o Yuji falou pra mim, mano, eu tirava, isso aí, mano, de 10 a 15 conto no sinal, vendendo, acho que era jujuba, paçoca. É, e tipo, ele ia lá e tal, daí comprava um pouquinho, daí vendia e tal. E aí tem as técnicas, entendeu? Tipo, ó, ele viu que dava pra aumentar o ticket médio, vender só jujuba por 10 conto, vendia 5 ao mesmo tempo e daí ele viu que isso aí dava uma grana fugida e eu falei, caralho, mano, sério mesmo que isso é possível? Isso é real? E daí ele falou, não é? E daí depois ele virou afiliado na gringa e tal. Enfim, eu vou trazer aqui no podcast pra contar a história. Bom demais, bom demais. Mas, mano, o nosso tempo aqui ele tá se encerrando, daí eu gostaria de fazer umas perguntas finais aí pra ti. Tá lá. E daí a gente vai fazer um encerramento aqui, daí a gente vai encerrar o nosso podcast. E é o seguinte, o que que tu acha, tá? Que, aliás, as perguntas finais aí. O que que tu acha que hoje em dia a gente tá aqui no dia, eu não sei quando é que vai ser esse podcast, tá? Mas agora é dia 27 de novembro de 2023. E o que que tu acha que hoje, ou talvez nos próximos, sei lá, seis meses, que são boas oportunidades pras pessoas que estão entrando no digital aí, elas conseguirem, como tu falou, ganhar dinheiro? Qual que tu acha que é a coisa correta ali, o caminho correto que as pessoas deveriam começar? Cara, primeira coisa, valor. Sempre, sempre, sempre. Tudo que você for fazer gere valor, porque sem isso você não vai conseguir fazer nada do restante. Existem algumas tendências que a gente tá vendo hoje na internet que tá performando muito bem, principalmente pra quem tá começando agora, que é você pegar profissões que normalmente não são conhecidas. Então, por exemplo, gestor de e-mail marketing, o Lachou que veio aqui, gravou, acho, que é uma profissão que tá crescendo pra caramba. É gestor de automação, ou outra coisa que tá crescendo pra caramba também. O Tais Lara ensina essa parada. O Arquiteto de Funil, que eu ensino que é Arquitetar Funil pras pessoas. Então, são profissões pouco conhecidas hoje, mas que todos os grandes players precisam. Todo grande player precisa de automação, precisa de e-mail, precisa de Funil. Então, isso é uma coisa. E existem certas profissões que se você trabalhar, você tem uma chance maior de ter dinheiro. Por exemplo, Marketing Médico. É um lugar que se você consegue começar nessa área, cara, você vai conseguir com toda certeza. Advocacia. Grana eles têm, né? É, então, é justamente esse o motivo. Porque se você vender um produto de 8 mil pro médico, é pagável. Enquanto que se você pega qualquer outra profissão, você vai ter que vender por 800 reais, por exemplo. Então, é diferente, é discrepante, né? Entre um e outro. É o negócio de tu empurrar o carro do Elon Musk e do médico ou do pescador, né? Aí tu não consegue empurrar o do Elon Musk e tu empurra o do médico. Isso aí, pô. Ó, tem uma parada que aconteceu com alguns mentorados meus que eu vou contar aqui, que é a mudança de perspectiva. Dois casos bem emblemáticos. Tinha um mentorado meu que ele criou um produto ensinando pessoas a processar o vizinho barulhento. Caralho, tá zoando, mano. Tô falando sério, falando sério. Tipo, o nome do produto era meu vizinho barulhento. Cara, que bicho engraçado. O objetivo do produto era te dar o passo a passo pra você ir no fórum e processar o teu vizinho que faz barulho e faz farra. Era esse o procedimento. Só que ele não conseguia escalar. Tipo, ele vendia por 300 reais, fazia, não vou lembrar o valor, mas fazia uns 15 mil por mês, 20 mil por mês e tal. 300 reais o produto. Mas ele não conseguia passar disso, cara. Aí... Cara, que produto genial, mano. Adorei esse produto. Ele deve ter se incomodado com o vizinho dele pra criar essa. Provavelmente, cara. Provavelmente, cara. Conheceu, cara, ele era advogado, cara. Isso que é interessante. Então, ele sabia o passo a passo pro cara ganhar o processo. Aí ele chegou até mim e falou, Matheus, eu quero escalar. Só que eu não tô conseguindo captar mais pessoas e nem tô conseguindo subir o valor do produto. Falei, cara, como assim não tá conseguindo? Aí a gente foi olhar o tráfego, o tráfego tava bom, as taxas estavam boas e tal. E a gente entendeu que o problema tava no valor do produto. Porque, tipo, não batia lá o CPM que ele pagava pra anunciar e tal pelos 300 reais que ele cobrava lá no produto dele. Que dava suporte, umas coisas assim. Falei, cara, vamos subir o valor do produto então. Falei, não, Matheus, não dá. Porque se a gente subir o valor do produto, as pessoas pegam o advogado e pagam pro advogado. A pessoa não tem que ir lá e aprender. Eu não preciso ir lá e aprender o processo, ir no fórum, fazer e tal, me incomodar. Não, eu pego o advogado e agora faz pra mim. Então, não pode ser mais que 300 reais. Falei, cara, que B.O. Como é que dá pra gente resolver isso aqui? Eu quebrei a cabeça uns dois dias, cara. Não lembro, uma semana quebrando a cabeça e tal. Aí eu lembro que eu cheguei pra ele na outra semana com a solução ideal pra maior parte de produtos que você acha que não tem como escalar na questão do valor. Eu falei, cara, ao invés de você vender pras pessoas, que a pessoa tem que aprender o processo, aprender a processar o vizinho pra conseguir ganhar o dinheiro, você vai transformar o seu produto numa profissão. Você vai formar profissionais. E o que isso quer dizer? Que ao invés de você vender pra pessoa, você vai vender a tua fórmula de ganhar esses processos para os advogados. Então, você sabe como fazer as pessoas ganharem o processo. você vende isso pro advogado, o advogado tem grana pra pagar mais e pra ele tem apelo financeiro. Porque se ele aprende essa fórmula, ele aplica com os clientes e ele ganha mais. Já se você vender pra pessoa final, não. Então, ele passou de vender o produto dele de 300 reais pra 3 mil. Simplesmente porque ele deu uma guinada do barco. O produto é o mesmo, é a mesma coisa. Só mudei pra quem que eu vou vender. Cara, que loucura do cacete isso aí, mano. E funcionou isso aí? Funcionou, funcionou. E um outro caso bem legal também é do... É... Do cão portado. Os meus mentorados são os melhores do cão. Cão portado. Cão portado. É, um treinamento pra ensinar o cachorro a adestrar. Adestramento de cachorros, de cães. O cão portado, ele vendia pras pessoas. E... Ele vendia pras pessoas, o cara não pagava mais que 300 reais pro produto dele. Porque também, cara, ninguém vai pagar mais porque se eu tiver que pagar mais no produto, eu contrato um adestrador pro meu cachorro. A ideia é a mesma. Ao invés dele vender pras pessoas, ele mudou a profissão dele pra uma... Mudou o produto dele pra uma formação de profissionais. É um profissionalizante. Então, eu ensino pessoas a se tornarem adestradoras. Então, ele passou a vender de 300 reais pra 3 mil também. Porque o cara aprendia, ele conseguia adestrar os cães e conseguia um novo serviço. Então, tudo que tem apelo financeiro é melhor do que o apelo direto pras pessoas finais. Então, é uma das dicas que eu deixo pra galera também. Cara, que interessante isso. De fato, é. É, o nicho de ganhar dinheiro é um dos maiores nichos. Aí, tudo que tu conseguir fazer pras pessoas ganharem grana, dá bom. Mas isso do advogado, eu achei muito doido, mano. Isso eu nunca vi, tá? Eu tô há 10 anos no mercado digital. É, é doileiro, é doileiro. É, porra, imagina, tu ensina o advogado a como ganhar processo de vizinho barulhento. Vizinho barulhento. Muito doido. Não, é mais doido ali ensinar pras pessoas finais, né? Isso que é bizarro. Sim, maravilha. E, cara, o que que tu... E daí, assim, fazendo o contrário disso, né? O que que tu acha que as pessoas não devem fazer? O que que elas não devem começar fazendo? Tá. Eu acho que você não deve começar vendendo porcaria pela internet. Tem tudo a ver o que eu falei antes, mas é a mesma coisa do lado invertido, né? Então, cara, se você vende um PLR hoje, a grande chance de você vender um PLR ruim existe uma porcentagem gigante de você estar vendendo um produto que não funciona. Então, não que a estratégia de PLR não seja boa. A estratégia é muito boa. Mas a maneira como ela é utilizada é horrível. O entregável é zoado. O entregável é zoado. Na maior parte das vezes... Ou, cara, assim, eu vejo gente ensinando. Cara, pega o chat GPT e cria um produto pra vender pras pessoas. Meu, você não tem nem noção, você pode matar uma pessoa desse jeito, entendeu? Tem gente que eu conheço, cara, que comprou lá, tem umas pessoas que compraram lá uns produtos de recura de diabetes e tal. O cara tinha diabetes real, assim, e aconteceu a gente morrer por conta disso. Caralho. Porque o produto ensinava a baixar diabetes lá e não resolvia. Então, tem que cuidar com isso. A estratégia é muito boa, mas desde que você use da maneira correta... Por exemplo, tem um colega meu que ele contrata professores pra escrever os PLRs. Então, tipo, ele... Pra escrever o e-book ali. Pra escrever o e-book. Então, tipo, ele paga a galera... Quando tu diz PLR, tu tá querendo dizer e-book. Ou tu quer dizer que a pessoa de fato comprou lá os direitos do produto? Então, o PLR é que você compra o direito de revenda de um produto, certo? Só que normalmente os produtos que você compra ou são produtos ruins, mal feitos, por pessoas que simplesmente estão fazendo pra revender. Porque, cara, quem que vai fazer um produto pra revender pra você comprar e revender depois? Não faz sentido. Ou você cria um chat de EPT, legal, a galera faz... Cria um e-bookzinho ali. Já era, e vende. Não presta, nada disso funciona. O melhor jeito que você tem é comprar o direito de revenda mesmo. Assim, tipo, você... Tem um colega meu que ele paga professores para desenvolver os produtos, só que ele paga, tipo, vou te pagar R$1.500, você cria o produto e o produto é mil. Eu vendo. Então, é uma maneira que ele tem porque profissionais criaram. Então, vou criar um e-book de nutrição, de dieta, por exemplo. Ele pagou uma nutricionista, a nutricionista cria o e-book pra ele, ele paga pra ela lá uns R$1.500, R$2.000, pega o produto e agora ele pode vender esse produto que tem certeza que funciona, porque foi criado pelo nutricionista. Então, é uma das maneiras que você usar a estratégia que funcione. Mas para de vender produto ruim, porcaria, pras pessoas, e eu acho que é isso, cara. O ponto principal é não vender coisas ruins. Não faça merda, então. Não faz a merda, é. É, esse é o resumo. Para de fazer merda. Cara, é... Bom, queria te agradecer por tu ter comparecido aqui no nosso podcast. E o que que tu achou? Achasse interessante? É bom demais, cara. Gostava você? É bom demais conversar e poder estar passando um pouquinho da experiência pra galera. Tomar uma aguinha do V2 também, né? É, boa, cara. Limpar aqui o... Mais aguado do que as outras. Mas, cara, é bom. Queria te agradecer por tu ter saído lá da... Não vou falar tua cidade aqui, mas, enfim... Longe. É, saí do lado. Eu que quero isso, cara. Foi um prazer estar aqui. Do interior lá do... Do... Enfim, a gente mora. E daí... É, deixa o... Deixa uma mensagem pro pessoal aí e fala o teu Instagram também pra eles te seguirem lá. Bom, quem não me segue ainda é... ddiasmat, M-A-T-T no Instagram. Você pode procurar também Funil de Vendas, Mateus Dias, no YouTube que você vai me encontrar. E a mensagem que eu quero te deixar é tudo parece impossível até que seja feito. Então, muitas vezes as coisas que parecem impossíveis pra você, até que você faça vai parecer que é impossível. Mas depois que você faz você percebe que dá e que vai trazer muito resultado pra você por longo prazo por um longo prazo e por um bom tempo. Então, fique com essa mensagem. E eu também sigo acreditando que existem mais pessoas boas do que pessoas más nesse mundo. Abraço. Existem, cara. Sem dúvida alguma existem. Só que a mídia só mostra as unhas pra gente porque dá mais clique. Dá mais audiência. Cara, é... De novo, tá? Obrigado por tu aparecer aí. Ó, pessoal. Vai aparecer no Instagram aí, tá? Aliás, Instagram não. Vai aparecer aqui no podcast do Beto e no Instagram aqui do Mateus. Então, sigam o Mateus lá. Tu tem alguma coisa aberta de formação, de curso hoje em dia? Ou como é que tá o negócio? Tá tudo fechado? Na verdade, sim. No momento em que a gente tá aqui agora tem uma formação aberta que é essa que eu falei mas ela encerra amanhã. Então, não vai dar tempo da galera entrar pra amanhã. Então, me acompanhem no YouTube. Eventualmente eu faço desafios lá pra galera participar. E usem o VTurbs. Principalmente se for fazer opção. É, isso aí. É bom. Esse é um bom ponto do podcast também aqui pra gente anotar. Anota isso aí, compartilha. E pessoal, é isso aí, tá? Deem feedback aqui embaixo. Comenta aqui o que vocês acharam pra gente poder melhorar. Comenta o que tu achou interessante e mais importante também o que tu não gostou pra gente poder não fazer. Ou então, se tu não gostou e foi uma coisa que eu gostei daí eu vou fazer de qualquer maneira. É, tanto faz. Não, não foda-se não. Se expressa, dá a tua opinião. Só que o podcast é meu. Quem manda sou eu, entendeu? Não é vocês. Mas vocês têm a opção de opinar e tal. E tá tudo certo. Eu quero que vocês opinem. Cara, é isso aí, mano. É, então pessoal, valeu. Se cuidem aí e até mais. Falou. Até mais.